Olá gente, boa noite! Estamos aqui com vocês prestes a iniciar uma lua cheia, a primeira lua cheia do ano 2022. Então, eu vou convidar aqui mais duas pessoas super especiais pra... Ai meu Deus! Gente, vocês não sabem, Mercúrio Retrógrado. Eu acabei de derrubar meu copo. Meu Deus! Mas ele não quebrou, enfim. É o que tá valendo ainda. Vamos lá. Plutão foi ontem, mas tudo bem. Ai, Senhor! Então, né? Vamos iniciar aqui a nossa live, né? Convidando a nossa amiga aqui, Janete! Janete! Olá, Janete! Vou convidar aqui pra estar batendo esse papo conosco. Se vocês conseguirem ouvir a gente bem, aí vocês deixem aqui nos comentários, tá bem? Cadê, cadê? Vamos lá. Convidar. Nossa amiga Janete. Janete. Convidar. Meu nome é Jacilene, tá gente? Jacilene Barbosa. Estou aqui me apresentando. Também tô pelo Instagram já, sanderline, na roda 8. Então, quem quiser me conhecer um pouco mais, tá bem? Cadê? Me adiciona lá. Então, né? Tô tentando convidar aqui a nossa amiga Janete. E também estou lá no Instagram, e underline BAS20. Eu não sei se vocês que estão conseguindo ouvir, né? O nosso som, que é o fundo. Mas, é isso, gente. Deixa eu procurar aqui o nosso amigo Elvis. É o nosso amigo Elvis. Elvis, por favor. Vamos ver se já funcionou. Tive um vídeo pra ele. Boa noite. Eu não sei de que lugar vocês estão me acompanhando, mas, de qualquer forma, pra quem for entrar depois, né? Então, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite, né? Então, tô aqui convidando vocês pra esse bate-papo. Olá, vocês que já chegaram por aqui? Aumenta o volume do meu áudio que eu tô falando ou do som. Acho que é do som. Agora eu entendi muito bem, gente. Foi só pra iniciar aqui, tá bem? Foi só pra iniciar aqui e dar início a nossa live. Ela vai ficar posteriormente gravada, mas é interessante que vocês estejam aqui batendo esse papo conosco, criando vossas dúvidas, né? Interagindo aqui, que é sempre importante. Vamos lá. Johnny, Rafael. Vamos lá, Jeanette, Johnny. E Cantos da Vida está por aqui também. Vamos lá, visualizou. Jeanette já está entrando aqui ao vivo conosco. Deixa eu ver se tem outra solicitação. Aceitar. Deixa eu ver se tem mais alguém. Olá, Jeanette. Ei. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, sim. De onde você tá falando? Ah, eu tô milhas de distância. Eu tô em Boston, Massachusetts. Uau! Ai, meu Deus. Qualquer dia desse a gente vai conhecer. Quando? E como é por aí? Como é? A sua vivência. Como é a experiência de viver em Boston? Trabalho, trabalho e mais trabalho. A gente trabalha demais. Trabalho, trabalho sempre, né? É, por isso que eu tenho muito trabalho. Isso aí. Muito interessante. Eu também sou formada em turismo, sabe? Então, me conta aí, por exemplo, sei lá, atrativos, algo assim que realmente você gosta de fazer, assim, quando, sabe? Quando você tem um tempo, assim, pra respirar, mas, enfim, né? Eu sei que a gente tá em tempos de saúde pública que está bem complicada e outros eventos também naturais que vêm acontecendo, né? Mas, assim, meio que uma forma de escape. Conta aí pra gente. Ai, tem tanta coisa boa pra se fazer. O ano todo. Mas só que é mais de acordo com as estações do ano, entendeu? Então, uma coisa que a gente aprende a fazer aqui é viver de acordo com as estações do ano. Aquelas atividades de verão, ao ar livre, a gente tem que planejar de acordo com as estações. Agora é inverno. Então, também você tem que planejar de acordo. Eu prefiro estar do lado de fora o tempo todo, a atividade física. E deixo pro inverno as bibliotecas, as exibições artísticas, o que quer que seja, que tem muito, muito evento artístico, muita coisa boa pra participar, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Mas tem tudo o que você puder imaginar para todos os gostos possíveis. Muito bom, muito bom. E eu gostei quando você falou das estações do ano. Que é uma coisa que eu acho muito interessante trabalhar com as estações do ano. Tipo, as coisas que você faz, né? Não só de forma automática, é claro. Ah, tá chovendo, eu vou andar de guarda-chuva, sei lá, algo assim, sabe? Mas você trabalhar isso no dia a dia, sabe? No sentido de, ah, inverno, verão, primavera, outono. Até você pode utilizar isso pra abertura de negócios, enfim. Isso de relacionamentos, épocas de aprofundamento, de estudos. Você pode utilizar as estações do ano de diversas formas. Não somente como uma forma de, ah, tá no inverno, vou ter que usar roupas quentes e essas coisas assim, sabe? Mas no sentido geral, no sentido de você utilizar isso a seu favor, realmente. Porque todos nós somos natureza, né? Então, é por aí. Aham, concordo plenamente. Então, agora, tem o nosso amigo, né? O nosso amigo é o Elvis. Sim, ele também gosta. Não é o Elvis, não é o Elvis. Elvis poeta, cadê você, Elvis poeta? Acho que é o Elvis poeta, né? Ele tá pra entrar aqui conosco. Isso mesmo. Rádio, boteco e sanidade construtiva. A gente fez uma live junta, certa vez. Tá até lá no canal YouTube, Evolução e Conhecimento. Ficou gravada. Ah, e ficou gravada também no Instagram da Monoarte, né? Aqui a gente tá pela Fence Art, né? O Crisman também tem outros projetos. Já, enfim, a Poeta e Conceito, né? Que lá também tem diversos autores. E ficou como um painel de divulgações, né? Então, quem quiser conhecer também. Aí, só dá uma passada lá também depois, né? Cruísmo. Enfim. Tem outras pessoas aqui também entrando. Ó, acredito que sejam pessoas de Boston, né? Caraca? Eu não tô ouvindo. Eu tô vendo alguns Instagrams aqui. Podem ser meus amigos. Muito bom. Estamos aqui em Brasil. Estamos aqui em Boston. Estamos aqui em todos os lugares. É, nós somos brasileiros. Nós somos cidadãos do mundo. Qualquer lugar nesse universo. É muito bom. É muito bom. Com certeza. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, gente. Sejam todos bem-vindos. Olá, Cláudio. Ah, está curioso pra saber do signo de Ares. Por falar nisso, tem muita postagem lá no iUnderlineDS20 voltado justamente pra astrologia. Então, quem quiser conhecer também, pode dar uma passeada por lá. Tem falando sobre dica de filme. E, enfim. Muito bom. E também, sobre o signo de Ares. Tem até um comentário lá bem curioso. Bem curioso. É que o pessoal, às vezes, né? Aí fica comentando sobre determinados signos. E você fica pensando. Mas não, Chico. É porque sempre tem esse sentido de você que trabalha com astrologia, né? Compreende isso assim. De forma mais profunda, por exemplo. Tem um lado positivo e o lado, né? Digamos que há um equilíbrio aí. Você tem que saber dosar, por exemplo. Uma área que você pode entrar em avanço de acordo com o signo que você tem. E também a área que você pode melhorar, né? No seu signo determinado. Mas não tem isso de, ah, meu signo é melhor que o outro, pior que o outro. Não existe isso. O que existe é, por exemplo, os 12 signos aí fazendo esse complemento, né? Porque um vai complementando o outro. Aí a gente, quando aprende a trabalhar isso, né? A gente convive melhor com as outras pessoas. Respeitando as personalidades, as convivências e tudo mais, né? Então a gente aprende a julgar menos e amar mais o outro, né? É interessante isso. Cadê? Deixa eu ver o que mais, né? Quero saber do signo de touro. Então hoje a gente tem muitas curiosidades por aqui, ó. Será que tem algum geminiano por aqui hoje? Gêmeos, é o signo da curiosidade. Vamos lá. Lucinda, nossa amiga aqui da Fence Art, juntamente com o Clisman. Pois é. E qual o seu signo? Qual o seu signo? Qual o seu signo? O meu? Sim. Ah, meu signo é câncer. Ah, ela é cânceriana. Ana, a lua hoje está em câncer. A lua cheia é em câncer. O que você me diz? E aí? Estou com a bola toda. Como estão os seus sentimentos? Ah, o turbilhão de sempre. Cheio. A lua está cheia. Então está transbordando. Como se fizesse diferença o tempo todo, tá, né? É exatamente isso, né? No sentido de que, por exemplo, assim, quando acontece o evento da lua cheia, acontece a intensificação dos sentimentos. Por exemplo, se você está apaixonada, você vai se apaixonar ainda mais. Se você está triste, você vai ficar ainda mais triste. Se você está com raiva, você vai ficar ainda mais com raiva. E assim por diante. Então tudo é intensificado. Porque a lua, quando está cheia, significa que ela possui uma maior, uma posição maior referente a, como é que eu posso dizer, a aproximação maior referente ao planeta. Então, né, quando ela está toda iluminada. Então, você vê, né, vem de lua cheia, você vê aquela lua lá maravilhosa no céu. Então, prepare-se que você vai ser atingido pelo flash de iluminação e também através da natureza, né? Porque nós, por exemplo, né, a lua tem essa questão da água, da alta, das marés e tudo mais. Tem toda influência, né, em relação às chuvas também. E nós, né, somos, temos uma boa porcentagem de água em nosso corpo, então, em nosso corpo humano. Então, justamente acontece a questão também da influência da lua nos nossos sentimentos, né? Então, você é do signo de câncer, né? Digamos que câncer tem uma personalidade, assim, mais família, mais caseira, digamos que é mais assim. Mas aí vai também de cada mapa astral, né? Porque, por exemplo, você pode ser do signo de câncer, mas aí, sei lá, seu ascendente, seu descendente, enfim, a sua lua. A sua lua é em que signo mesmo? Ah, eu não lembro. Não lembro, não lembro. Eu não fico olhando muito o meu, porque eu entro em parafuso, sabe? Eu tenho uma tendência, eu tenho uma certa tendência, assim, a analisar demais. Então, se a gente analisa demais, a gente se perde nos detalhes, né? Então, você sabe disso, quando a gente faz um mapa astral, são muitos aspectos, muitas variáveis que estão influenciando uma a outra. E eu tenho uma certa tendência a ser muito detalhista. Então, ai, mas eu acho que o meu, eu acho que o meu, minha lua, ah, não, já sei, minha lua está em escorpião. Ah, a lua em escorpião. O signo de escorpião é um signo de intensidade, é um signo de intensidade. E a lua, né, a lua já reflete essa tal intensidade. Imagina quando você tem uma lua em escorpião. E também, a lua em escorpião, ela traz esse poder da intuição, da intuitividade. Você, sabe, ter um sexto sentido bem aguçado, pronto. A lua em escorpião traz isso. Mas, ao mesmo tempo, ai, o escorpião vai e intensifica as minhas emoções, né? E ai, eu fico assim, meio lunática de vez em quando. Sabe aquelas pessoas lunáticas, a gente não fala? Tem que tomar cuidado para não deixar a lua dominar demais, né? Você fica meio lunático, lá no fundo da lua. É verdade, é verdade. É bom prestar atenção nessas coisas, assim, muito importante. Então, né? Qual é o seu mesmo? O meu signo é de leão. Sou leonina. Olha, leonina. Sou signo de leão. E qual é o seu ascendente? O meu ascendente também é leão. Oh, meu Deus. Duplamente leão, tá vendo? Aí, vem a lua em touro para me equilibrar. Porque se deixar tudo leão, eu vim, meu Deus do céu, socorro. Mas eu gosto. A lua em touro, pelo que eu sei, ela acentua a sensualidade, né? Porque touro é aquele signo sensual. É um daqueles signos que aprende tudo que tem no mundo através dos cinco sentidos. Então... Ai, meu Deus. Perfeito. Não é? Perfeito. Exatamente isso. Exato. Então, os prazeres sensuais. A gente fala de olhar. Tem gosto de ver. Você aprecia com os olhos. Você come com os olhos. Saboreia. Pode ser aquele prato, assim, corriqueiro do dia a dia. Mas o taurino degusta. Não come. O ouvido é super afiado. Cinco sentidos. Visão. Audição. Aquele ouvido que é apurado, né? Tem o prazer que ouve muito bem. O paladar. O tato. Deixa aí algum de fora. Tem um sexto. Ó, mas esses aí são outros, né? Esse aí vem com o despertar. Mas, enfim. Meu Deus. Você foi perfeita. Você foi perfeita. Não. É exatamente isso. É exatamente isso. É. Touro não é o signo da sensualidade. Não só touro. Mas ele é o primeiro, né? Porque uma coisa do que eu aprendi quando eu comecei a estudar astrologia há décadas atrás é que o zodíaco é um círculo, né? E quando a gente pensa em círculo, a gente pensa em ciclo, né? Círculo não tem começo nem fim. Porém, os nossos signos começam lá em ares, não é? E vai passando até terminar em peixes. Não é assim? Como o relógio, não é? A gente é um círculo, mas o dia começa e termina. Porém, você tem que encontrar um ponto para começar. Uma hora termina em doze. Mas o relógio continua de novo. Então, uma coisa legal que eu aprendi, que é uma forma boa para as pessoas entenderem sobre astrologia, assim, de uma forma mais... Eu penso assim, abre a cabeça, né? Poder consultar a característica de um signo e outro, onde é que ele está, o que é ascendente, deixou de ser, a influência dos planetas. É uma coisa mais acessível para todas as pessoas. Porém, eu acho que quando você estuda... Mas é aquilo que eu te disse. São muitas variáveis para você tentar fazer sentido, né? O que é que são esses doze fatores super importantes. E cada um representa um aspecto na vida humana, não é? Então, quando a gente fala que o taurino é sensual, a gente está falando de uma forma de aprender a vida, como a pessoa aprende a realidade. Tem gente que tem que ver para crer. É a pessoa sensual. Tem outros que aprendem intuitivamente. Não é o taurino, não é? Tem aquele que precisa estudar intelectualmente, o geminiano, não é? É através do intelecto que você aprende. Faz sentido do que está no mundo, né? É o nosso enquadramento, né? É a forma que a gente tem para ver. É como se fosse a lente que a gente usa. Então, basicamente, existem quatro. Daqueles doze signos, tem quatro áreas. A área que seria o ar, a água, a terra e o fogo. Eu acho que esse aí o pessoal está mais familiarizado, né? Ó, meu signo é de água, meu signo é de fogo, meu signo é de ar e meu signo é de terra. Não tem isso? Exatamente. Mas quando eu estava estudando isso, e aí eu estava estudando um pouco de psicologia junguiana, do Carl Jung, né? Aquele psicólogo suíço. E ele trouxe aqueles... Como é que se diria? Que é parte do inconsciente coletivo das pessoas, né? Os arquétipos, né? Os arquétipos, exato. E a água representa emoção, a terra representa sensação, o fogo é intuição, e o ar é o intelecto, não é isso? É a razão. Então, são assim... Por isso que o signo isolado não dá. Você tem que fazer seu mapa astrológico. Você tem que ver em que momento aquilo ali se enquadra. E o mapa astrológico é como se fosse uma foto, um momento no tempo. O ciclo continua, o tempo nunca começou e nem nunca vai terminar, né? É como se fosse uma foto. Na hora que você tira aquele... Faz aquele snapshot e faz o mapa astral, bum! Como estava o céu naquele momento. Onde é que tudo isso estava, né? Naqueles aspectos principais da vida de um ser humano. Que são os doze. E por isso que são doze signos, né? Um para cada área da vida da gente. É tudo arquétipo. É tudo inconsciente. É tudo parte da experiência humana. Eu acho a astrologia uma coisa fascinante. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Porque... Enfim. Os doze signos do zodíaco fazem esse complemento um ao outro, né? E tem a questão também dos elementos, né? E tem alguns comentários aqui. Eu estou lendo aqui alguns comentários. O pessoal falando aqui... Sagittário. Sobre o fogo sagitariano. Tem outros comentários aqui. Vamos lá. Vamos lá. O povo sagitariano é gente boa. É o signo mais gente boa do zodíaco. É ou não é? São pessoas, assim, bem divertidas. Não é? Leve, tranquilo, de bem com a vida. Segurança, seguro de si. Não é? Também não é por menos. Eu amo isso. Não é? Mas também não é por menos, olha. Se você é sagitariano, seu planeta regente, é Júpiter. Não é? Como se fosse o nosso segundo sol. I love Júpiter. Como uma boa leonina, naturalmente. É exatamente esse posicionamento que leão precisa. Mas me diz, aí do seu lugar leonino, você presta atenção de vez em quando, assim, nos planetas girando ao seu redor? Meu Deus! Não. Claro, obviamente, que esse aspecto do meu signo, eu ando controlando. Eu ando controlando. Quando eu me percebo, eu... Opa! 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 Não é? Eu acho que a maior parte das pessoas, né, sabe que os planetas, né, regem cada um dos signos. Porém, leão é regido pelo sol, que não é planeta. Não é? É uma estrela. Então, olha aí. Oi? É uma estrela. Não é? Então, pra quê? Olha, olha todos esses planetas, né? Me orbitando, revolvendo ao meu redor. Não é? Não tem como não ser vaidoso e seguro. Tem ou não tem? Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Agora, agora eu encontrei uma pessoa que entenda. Não, não entendo, não. Eu sou curiosa no assunto. Não entendo, não. Sou curiosa. Mas é fato que, realmente, assim, se a gente, leoninho, não tomar cuidado, o ego toma conta da gente. Mas aí, a gente tá sempre trabalhando isso, que é muito importante, né, assim. Muito importante, olha. O ego tem um... O ego é parte da gente, né? Nós temos um ego. Então, assim, é questão... O seu ego é simplesmente a sua imagem, né? Como é que você se vê... E como é que você projeta isso pro mundo, né? Então, por que não projetar a positividade, como os leoninos fazem, não é? Exatamente. Tem muito signo pessimista por aí. Então, melhor projetar... Ah, os calculistas! Não, melhor projetar... Ah, gente, eu amo vocês. Eu amo vocês, que são calculistas, mas... De novo. São aspectos importantes da vida de um ser humano, entendeu? Que está em todas as pessoas. Então, de uma certa maneira, quando a gente pergunta... Ah, você é de que signo? De qual signo é? Ou deixou de ser? As pessoas têm que pensar em termos de ciclo de evolução. Então, do jeito que eles estão posicionados... É um período... É um crescimento, não é isso? Então, tem certas áreas que a gente já domina... Que a gente se sente seguro... E que a gente está sempre usando. Mas tem áreas da nossa vida, do nosso desenvolvimento... Que nós não pusemos muito esforço para começar a tentar desenvolver, entendeu? Então, o negócio do signo é isso. É como se fosse assim... É um enquadramento que a gente dá. É um... Como é que fala? Framework. É uma forma de você poder abordar a vida... E observar aqueles aspectos que você já tem... Que já estão mais desenvolvidos... Que você se sente mais segura. E aqueles que você fica meio com medo de arriscar, né? Não está muito confiante. Então, o seu ego vai entender... A tendência é projetar aquilo... Que você está confiante. E a gente esconde as fraquezas, né? Então, esse é o detalhe. Então, sim... A gente tem que ser calculista na vida, sim. Você tem que ser objetivo... Tem que fazer planos, não é? Como dizia o Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo... Porém, nada em excesso. Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. É verdade. É muito importante ter equilíbrio. Então, eu estava lendo aqui os comentários... E estava justamente vendo que... Se eu não me engano... Ele não vai poder participar no horário. Eu acho que é isso. Enfim. Devem ser feitos do Mercúrio Retrógrado. Antes de iniciar... Acho que você não viu, não. Não, não. Eu acho que não. Eu derrubo o copo que eu tinha separado aqui. Mas ele não quebrou. É porque a gente está no Mercúrio Retrógrado, né? Desde o dia 14. Ele está retrógrado? É, está retrógrado. Foi o primeiro do ano. Aí, ele vai até o dia... Cadê? Qual o dia, meu Deus? Já é 14 de fevereiro. Não, é 14 não. É dia 4 de fevereiro. Começou dia 14 de janeiro. Vai até dia 4 de fevereiro. Então, esse é um momento também para revisões, reflexão. Então, talvez, sei lá. Coisas do passado. Voltem agora para você resolver. E também, outros aspectos que você precisa tomar cuidado. Por exemplo, no dia a dia. Como os meios de comunicação. Tipo, as coisas que você utiliza no dia a dia também. Podem sofrer algum tipo de defeito. Enfim, coisas que acontecem no dia a dia. Mas que Mercúrio Retrógrado são intensificados. E outra coisa também, né? Em relação a isso. Dia 10 de janeiro. Teve também a conjunção de Mercúrio com Saturno. E qual foi a outra conjunção, meu Deus? Foi Mercúrio e Saturno. E se eu não me engano, foi Júpiter também. Então, já veio trazendo essa semana. Essa semana reflexiva em relação ao passado. Trazendo presente. E coisas que estavam lá atrás. É bem como eu posso dizer aquela frase, meu Deus. Eu esqueci agora. Enfim, é algo do português. Que eu não estou lembrando no momento. Mas é isso, gente. É isso. Então, a gente está aqui. Presta a vencer a uma lua cheia. Que vai começar às 8h51 aqui do horário do Brasil. Que horas são aí em Boston mesmo? Eu estou duas horas atrás de você. Aqui são 5h25. 5h25. Entardecer. Mas já é noite. Já é noite desde as quatro. Já é noite desde as quatro. Já é noite desde as quatro. Nossa, eu amo essa questão, tipo, das diferenças, sabe? Assim, de regiões. Nossa, eu amo isso. Porque cada lugarzinho, assim, cada cultura, cada, enfim, cada país, cada região possui sua particularidade, né? Então, acho muito interessante isso. Eu gosto de ter essas coisas novas, sabe? No sentido de você saber mais. Mas é muito importante você poder compartilhar com as outras pessoas também, né? Desse conhecimento. Enfim, é isso que nos faz evoluir realmente. Então, é interessante ter essa abertura. Perspectivas diferentes, né? É. Isso da astrologia é uma perspectiva diferente. Que eu acho que as pessoas deviam... Deviam perder um certo preconceito, entendeu? Evidente que a astrologia não é astronomia, né? A gente sabe da diferença. Mas as pessoas deviam pensar em termos de simbolismo, né? Porque tudo é simplesmente simbolismo. O que é que cada um desses signos simboliza. Porque ninguém sabe muito bem quando começou. Mas isso está aí com a gente há quanto tempo, né? E esses arquétipos, esses aspectos da vida, são coisas que é parte da vivência de todas as pessoas. Então, a gente tem que usar como se fosse uma perspectiva diferente. Como se fosse assim, ok, hoje eu vou colocar os meus óculos da astrologia para eu dar uma olhada, analisar a minha vida. Por que não, né? Só tem a ganhar com um aspecto novo, né? Uma forma diferente de se ver o mundo, de estudar. E também de autoconhecimento. Eu penso mais no sentido de autoconhecimento, sabe? Você identifica seus pontos fortes assim já de cara. Ok, estou tranquila, né? Se eu, por exemplo, você falou de Mercúrio. Está aí retrógrado? Ótimo. Mercúrio retrógrado não me incomoda, porque é o mais rápido do sistema. O ano mercuriano são 88 dias. Então, ele está retrógrado, mas logo, logo ele já vai dar duas voltas. O que me preocupa é o Saturno retrógrado. Aí sim, né? O ano de Saturno é o quê? 29 anos na Terra? Pensa bem. Esse planeta retrógrado no meio da minha carta natal? Não é legal, não é legal. Vou fazer algumas atualizações no sistema. Não é? E, eu não sei, eu acho muito legal, sabe? Eu acho muito bom a gente poder ver por outros parâmetros. Astrologia é parte das... O pessoal chama de pseudociência, né? Não é pseudo. É uma ciência diferente, não é? É uma forma de se saber, de conhecer. Então, eu acho muito legal, muito fascinante, porque as pessoas começam a observar os mitos, né? Porque está tudo relacionado também à mitologia, né? Quem era o Mercúrio, né? Quem era... Por que é Mercúrio, né? Por que é Lua? Por que é Júpiter? Ou Saturno? Por que é Saturno, né? Vai olhar agora a história, a história daquele ser mitológico que deu nome ao planeta, a gente aprende muito, não aprende? Quando você começa... Então, eu penso assim, é uma coisa que não é só ir lá e ler no jornal aquele parágrafozinho ou aquelas palavras-chave que descrevem o signo. Câncer é tímido, é emotivo, é não sei o quê, né? Porém, agora você vai para o lado negativo. Ah, é vingativo, guarda-mágoa, blá, blá, blá. Só que a gente não pode se apegar a essas palavras soltas, porque você tem que pensar na dinâmica. Eu posso ser assim, eu comigo mesma, mas eu não sou uma ilha. Eu estou em constante interação com as pessoas. Então, eu vivo, eu passo pelo mundo e eu me modifico, não é? À medida que eu interajo com as pessoas. Então, meu signo também evolui, também modifica. Então, tem aspectos que geralmente as pessoas não prestam atenção, mas que são muito legais, né? Que o pessoal deve estudar mais a fundo. Então, eu assim, eu tento falar para as pessoas que eu conheço. Olha, não tem nada de... Não, não é... Para começo de conversa, não. Não estou falando de astronomia. Estou falando de astrologia, né? Agora, abriu a cabeça? Vamos começar. Vem cá, vamos bater um papo aqui. É legal, né? Muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Então, né? Temos aqui alguns comentários. E quem também quiser enviar perguntas, pode ficar à vontade também, gente, que a gente vai estar aqui respondendo. Temos aqui... Desde o início da live, a gente está falando sobre o signo de Ares, né? Que é sobre exatamente esse signo de início, de coragem, de força. Uma questão a ser, digamos, melhorada no signo de Ares é essa questão da impulsividade, né? Do não agir por impulso e controlar a ansiedade. E a gente está num janeiro branco, muito importante. A gente estava na Fence Arte, no grupo do WhatsApp, e eu não consegui ler muito bem as mensagens que estavam acontecendo lá. Enfim. Mas eu vi algumas coisas relacionadas a aspectos justamente correlacionados à saúde mental. Então, é bom, né? Quando a gente cuida desse aspecto tão importante do nosso ser, que é a nossa saúde mental, que impacta diretamente no nosso corpo, né? Em todas as nossas relações, naquilo que a gente faz, né? E tem um impacto aí direto nas nossas emoções e isso afeta a nossa saúde de forma geral. Então, é um convite também para quem quisesse predispor a uma sessão de terapia também. Eu sou terapeuta, então pode falar comigo, né? E é isso, gente. A gente está aqui disposto a ajudar vocês. E tem também o Augusto René, ele chegou aqui, ó, comentando que é o melhor signo do zodíaco. Qual é? O signo de touro. É esse o signo de touro que ele colocou aqui, ó. Está perto de fazer aniversário. Está perto de fazer aniversário. Então, né? E justamente a gente está com o Sol em Capricórnio. Esse é o Sol que está em Capricórnio, né? O tempo passa tão depressa que às vezes você fica pensando. O Sol está em Capricórnio, né? Esse signo do trabalho, né? Do trabalho, realmente. O Capricórnio está sempre aí, na correria da vida. Vamos lá. Vamos lá. Quem tiver mais perguntas, pode ir chegando aqui, comentando, né? A gente falou bastante aqui sobre o signo de touro, tá? Augusto, René, a gente falou bastante sobre o signo de touro. E o signo de touro tem essa questão. Nossa, e ele trabalha com alimentação. Olha isso. A gente estava falando dos cinco sentidos. Pronto. Deve ser um excelente cozinheiro e apreciador de comida. Nossa! Está vindo, Augusto. Agora você acabou de ganhar a noite. Está vendo? Cadê? Vamos lá, vamos lá. Tem algumas mensagens aqui. Augusto comentou. Só sei de comida. Vamos lá. Johnny Ribeiro falando sobre Ares. Cadê? Deixa eu ver aqui os comentários. Relacionamento entre Ares e Câncer. Então, né? Digamos que eu posso dizer que você nunca vai estar perdendo o seu determinado tempo. O que não for para ficar vai ser pelo menos um aprendizado na sua vida. Então, por exemplo, eu vou confessar aqui para vocês. Eu já tive um relacionamento com uma pessoa do signo de virgem. E aquilo era exatamente o que eu estava precisando naquele momento para mim. Então, foi um relacionamento duradouro, mas que eu tirei importantes lições para a minha vida. Eu que, assim, digamos que por isso que hoje em dia eu falo que eu trabalho bastante o sentido do ego. porque eu já tive dificuldades em relação ao meu signo, em relação ao meu ego. Então, eu me trabalhei bastante durante esse relacionamento. Eu digo que não foi fácil, mas foi importante para mim, sabe? O signo de virgem traz esse sentido de cálculos, mas traz esse sentido também de te trazer para o plano prático da vida. Então, eu digo que isso me preparou para muitas coisas que vieram posteriormente. Então, eu digo que todo relacionamento ou ele é para ficar ou ele foi, de certa forma, um aprendizado. Então, o relacionamento aqui que ele está falando sobre Ares e Câncer, né? Então, Ares tem esse sentido mais de coragem, né? De conquista. Ares, Ares para conquistar, meu Deus do céu, né? Em experiência, o signo de Câncer é esse signo mais caseiro, né? Digamos que os dois souberem, assim, conciliar as suas relações, assim, né? Câncer tem sentido de ser um signo de água, né? Então, tem essa questão das emoções, né? E Ares também, de certa forma, é um signo de fogo que também lida com as emoções. Então, os dois têm que buscar um certo equilíbrio aí no dia a dia, né? Para conviver melhor. Então, vamos lá. Uma coisa que eu acrescentaria... Posso acrescentar uma coisa? Posso sim. É. É que tem um outro aspecto a se considerar. Ares é o primeiro signo do Zodíaco, não é? Então, pensa assim. Quando algo está para começar na sua vida, quando você tem qualquer ideia, alguma coisa nova, aquela energia do início, ela é pura. Você é aquela ingenuidade de quando você é adolescente. É aquele primeiro impulso que você acredita em tudo, aquela vitalidade inicial. Então, o Ares é isso. Isso explica a impulsividade ariana. Entendeu? É porque, de novo, pensa no Zodíaco naquela sequência. A energia pura e simples, aquela energia crua, né? Pensa no Big Bang, ok? Na grande explosão. Pura energia. Isso simplesmente é. É só é. E espalha e vai. Não tem pensamento lógico, não tem emoção, não tem raciocínio. É aquela energia da vida primordial. Isso é Ares. Isso é o que permeia o Ares, né? É o que mostra aquela iniciativa, aquele começo. Está sempre começando coisa nova. Agora, dar sequência e continuidade, aí é outra história. Não é? Tem que... No primeiro momento... E Ares, que é um signo de fogo, não é? O fogo que é a pura intuição. O fogo não é emoção. Não é razão. Não é intelecto. Não é sensação. Então, é aquela energia nua e crua, primária, primordial. É um fogo selvagem que sai queimando, mas é aquela energia da vida. O câncer, quando se junta com o câncer, é um problema também. Que não é, assim, não é fácil de conciliar. Porque o câncer já é agora emoção. Mas o câncer é o primeiro signo, é o quarto do zodíaco, porém, é o primeiro signo daquele elemento água. Então, quando esses elementos estão na fase inicial, é puro, é irracional, é somente o que é. Então, você pensa naquele mar profundo. Então, quando eu falo da emoção canceriana, é aquela emoção, sentimento, né? Que é o que predomina nos signos de água. De água, né? Que são câncer, que são escorpião e que é peixes. Observa a sequência, né? Como é que isso evolui. Câncer é o primeiro, depois vem escorpião e finalmente vem o peixes. Pensa nesse trajeto da emoção. Desde a emoção básica, lá no fundo do oceano pacífico, lá no fundo das trincheiras mariana, aquele lugar onde não se vai, aquele mundo mirabolante aqui de emoção, irracional, pura e simples. Então, é uma coisa muito individual. Então, o canceriano tem uma tendência a ser muito taciturno, a ficar aqui dentro, vivendo e remoendo o sentimento. Aí você encontra com um ariano que não está interessado em sentimento, né? O negócio é criar, é fazer. Ó, vou pra vida, tenho um projeto novo, vou escrever um livro, já passei pra frente. Não posso ficar perdendo tempo escutando você. Agora, você que está aí do meu lado, remoendo esses sentimentos, já passou, acabou. Então, você pensa nesses dois elementos, na fase primária da vida deles, sem nenhuma disciplina. Quando a emoção agora vai pro escorpião, que é o segundo signo dessa água, agora a emoção, ela está agora, começa a ser voltada pro outro, não é? Então, agora a emoção que está voltada pro outro, no relacionamento. Então, o canceriano é muito mais relacionado com ele mesmo, e com as próprias emoções, e os bichos, e os horrores que passam aqui, né? O escorpião agora, já é essa emoção voltada pro outro, no relacionamento. E, finalmente, quando vem o peixes, por isso que eu estou pensando pra você pensar, assim, na sequência do zodíaco, nessa evolução. O elemento na sua forma inicial, primordial, agora que ele foi o quê? Confrontado no relacionamento com o outro, que é com o outro que a gente aprende, né? A limitar, a negociar. E, finalmente, na terceira fase, que é aquela agora, o amor altruísta. Então, não é à toa que o símbolo de Jesus Cristo é o peixe, não é? O signo de Jesus Cristo é o peixe. Por quê? Porque representa aquele amor, é o amor e a emoção agora que não é para mim, não é um fim nela mesma dentro de mim, não é somente minha com a pessoa com quem eu relaciono, as pessoas imediatas, mas é aquele amor altruísta agora, que é para o mundo, entendeu? Então, assim, quando a gente... É isso que eu estou te falando. Quando você começa realmente a pesquisar e estudar e tentar colocar agora tudo isso, fazer um mapa astral não é uma coisa fácil, porque você está tentando, né, colocar todos esses elementos e observar agora a dinâmica que ocorre quando um está relacionando com o outro. E aí que você vê essas diferenças. A princípio, Câncer e Ares. Mas depois a gente vai ver onde é que estão os ascendentes dessas pessoas, onde é que estão as luas, onde é que estão, you know, o Marte, né, o outro planeta regente. E aí as coisas complicam. Fazer um mapa astral é uma coisa muito complicada. É ou não é? E por falar nessa questão de relacionamentos, de signos e tudo mais, né, todas essas questões aí, a gente também trabalha com isso, né, o mapa astrológico e o mapa numerológico também. A gente trabalha com os números. Então, tem essa relação aí dos números da astrologia. E é um universo realmente de descoberta, sabe? De descoberta. Dia a dia a gente está descobrindo coisas novas e compartilhando com vocês. É muito interessante. E sabe, Junete, você hoje está, assim, bem iluminada, né? A lua está em câncer. Sabe as palavras que foram ditas. E eu gosto também de olhar o significado do nome das pessoas, né? E o seu é mulher agraciada por Deus. É, eu não sabia. Exatamente. Muito interessante essa correlação. Então, deixa eu ver o que mais que a gente está falando aqui hoje. Deixa eu ver os comentários aqui. Touro e gêmeos dão certo, né? Então, nem gêmeos já é o signo, né? Da curiosidade. Da busca pelo conhecimento. Gêmeos é o signo. Pode falar, pode falar. Pode continuar. Touro tem um lado, assim, meio teimoso, né? Mas, enfim, vamos lá. Agora, você pode falar sobre touro e gêmeos, assim, pode ficar à vontade. Pelo que eu sei, gêmeos é o signo mais diplomático do Zodíaco. É aquele... É ou não é? É ou não é? É a comunicação, meu Deus. Oi? É, gêmeos também tem essa relação com a comunicação, né? Também, gêmeos. Sim. Mas não é comunicação... Como é que se diz? Ele não é brutalmente honesto. Sabe aquelas pessoas que são brutalmente honestas? Que criam conflito? Gêmeos sabem se comunicar super bem. É o signo mais diplomático que existe. Sabe usar muito bem as palavras. Não, também aproveita o próprio. Então, gêmeos não vai ficar com muito cri-cri, não. Quando vê lá o taurino meio parado, não. Se é o que eu estou vendo, é o que existe. Né, taurino? Se eu vejo, existe. Se eu sinto o cheiro, existe. Não vou para muita espiritualidade porque eu não estou vendo. Então, é o que eu vejo, né? Então, esse signo muito da sensação é isso. Eu apreendo o mundo através dos meus cinco sentidos. Porém, o gêmeo sabe que tem outras coisas. Mas o gêmeo também não vai ficar batendo boca ali com o taurino, não. Vai falar, não, é isso mesmo, você tem razão. E continua, bala para frente, né? O problema é o taurino agora acompanhar o geminiano. Porque nada segura essa mente. É o único lugar onde a gente tem realmente liberdade, é ou não é? Poder ser o que quer. Exatamente, exatamente, exatamente. Mente exata. E isso mata um taurino que é possessivo, que quer ter ali perto do lado. Não, se você gosta de mim, você não vai sair. Fica aqui comigo esse fim de semana. Olha, eu fiz um jantarzinho gostoso para a gente. Vamos assistir um filme, tomar um vinho, aquele contato de pele. Lembra? Cinco sentidos. Só quero estar sentado ali no sofá, comendo um jantarzinho gostoso. Aí depois a gente vai tomar um vinho, vamos assistir um filme, eu quero ouvir a sua voz. Só isso que o taurino quer. O geminiano não se... Ele não se prende aos cinco sentidos. Se eu tenho uma mente, ela transcende, ela para ser usada, não é? Então eu não preciso, eu não preciso ter passado pelas experiências que você passou para eu conseguir inferir. Então olha, o geminiano está lá sentadinho, né? Sogue a cabeça, está em outro lugar. E aí o taurino morre de raiva porque ele não consegue controlar, não consegue segurar. Ai, meu Deus. É exatamente isso. Socorro. Essa lua, meu Deus. Ai, seu. Enfim. Crisman está dizendo aqui, fala de Sagitário. Sagitário. Crisman, Crisman. Sagitariano. Sempre com projetos aí, né? Planeta Júpiter regendo. Cadê? Tem outros comentários aqui também. Estou com canceriano há 13 anos. Muito bem. Quem é? E ele está dizendo que está deixando manipulá-lo. Johnny Ribeiro. Tem esse detalhe também. É manipulação, né? Oh, é o Johnny que está com canceriano. Ok. Ah, o Johnny Ariano, é isso? Eu não estou conseguindo ler os comentários. Deixa eu ver. Pois é, Johnny. O problema é que o canceriano... Ah, isso eu não me engano. É, o problema, Johnny, é que é o caranguejo, né? Caranguejo anda para o lado. Ele não vai direto ao ponto. Ele vai para o lado aqui, vai para o ladinho ali. Ai, mas se você me ama mesmo, né? Está na hora de... Ei, está precisando de acrescentar um cômodo aqui nesse barraco, né? Se você realmente me ama, né? Talvez você podia arranjar um outro emprego aí, né? Fazer mais dinheiro. Está na hora de rebocar a casa. Ó, precisamos fazer um quarto. Ah, estou precisando de imóveis novos. Né? Está ali. Mas é para o seu próprio bem. Olha, é para o nosso lar ficar aconchegante, né? Para eu te dar carinho. O canceriano sabe fazer isso, entendeu? Mas é com boa intenção. Manipula. Mas sabe aquele bom manipulador? Não é para o mal. Não, não é para o mal. Deixa eu ver aqui outros comentários. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui outros comentários. Ai, meu Deus. Toro e Ares. Toro e Ares. É, Ares tem sentido, né? De Conquista, né? Toro tem sentido. Os cinco sentidos aguçados. Então, né? Rede de Vínculos. Entrou aqui também. Taberna Poética. A gente fez certa vez uma live também com Taberna. Ó, Poeta e Conceito e Divulgações. Já, já. Depois tem Frase Nova aqui na Fence Art também. Cadê? Vamos lá. Vamos lá. David Juan. Escritor Júnior. E quem quiser também deixar a sua pergunta aqui, né? Tem aqui uma imagemzinha de uma interrogação. Então, quem quiser enviar a sua pergunta também, que a gente possa visualizar melhor. Porque a gente tenta aqui ler os comentários, mas quase sempre não dá para ler todos, né? Mas aí, quem quiser deixar a sua pergunta, a gente está aqui respondendo, né? Estamos prestes a uma lua cheia. A lua é cheia. Gosto muito de ver a lua cheia. Ai, meu Deus. Vamos lá. Cadê? Cadê? Para quem não teme, né? Para quem está à vontade com suas próprias emoções, sentimentos, para quem não teme entrar em contato com as emoções e com os sentimentos, é o momento certo. Mas para aquelas pessoas, né? Que evitam pensar, não, não vou nem... Meu sentimento aqui, vou deixar guardado, é melhor nem lembrar, né? Melhor não acordar. Deixa cicatrizar. Então, é um problema essa lua cheia, né? Porque ela traz à tona tudo isso. Então, coisas que você quer estar ciente, ter contato, mas também coisas que você quer esquecer, né? Então, esse é o risco da lua cheia. É verdade. É verdade. Temos aí, né? A primeira lua do ano, ela é intitulada de lua... Lua do... De que, meu Deus? É, lua do lobo, se eu não me engano. Lua do lobo. Ai, meu Deus. Cadê? A Urina aqui comendo coxinha e assistindo vocês. Espero que seja coxinha vegana. Estou pegando... Você é vegana? Coxinha vegana. Eu sou vegana. Ah, é? Ixi, não posso te mostrar. Eu estou aqui beliscando uma linguiça, então não posso te mostrar, não. Meu Deus. O pessoal faz tanto bullying comigo. Faz tanto bullying. Eu já estou acostumada. Mas por quê? Mas... Não, porque essa questão do veganismo, né? Assim, essa questão de... É porque é tudo um contexto, né? Digamos que eu iniciei esse processo do veganismo, assim. Eu chamo vegetarianismo, né? Porque eu não estou entrando no ponto de ser vegana. Porém, vegana você tira tudo que é de origem animal. Assim, eu não tirei, por exemplo, sei lá... O desodorante. Tira tudo ainda, o que devo tirar, sabe? O desodorante. O sabonete. O sabonete. O veganismo mesmo. É, sou vegetariana e caminhando para o veganismo. Aí, mas carnes em geral, assim, eu realmente não consumo, assim, sabe? Não consumo. Enfim. Não faço alimentação. Então, né? Eu comecei isso justamente a partir de leituras de livros sagrados, também outras questões, por também estudo das energias e de o que mais, meu Deus. Foram muitas coisas que me levaram para esse caminho, né? E hoje em dia cá estou eu, aqui compartilhando da minha experiência com vocês, né? Então, é isso. E também, gente, quem quiser deixar perguntas aqui, a gente está falando sobre astrologia, sobre a lua cheia, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui hoje. E um aspecto, assim, bem importante, talvez seja, enfim, um fator para alguém, por exemplo, em relação ao nome em si, se tiver alguém aqui que não gosta do seu nome, por exemplo, eu tenho isso hoje em dia de estudar os nomes, numerologia, astrologia, acho isso tudo muito importante para o nosso próprio conhecimento, né? Para o próprio conhecimento do nosso ser, né? De quem habita aqui. E eu descobri o significado do meu nome de uma forma bem, assim, especial, porque eu não gostava do meu nome. Porque meu nome foi sempre diferente, sabe? Já se lê, ou seja, os nomes que têm a porcentagem maior, por exemplo, os nomes mais comuns, assim, né? Na época de colégio, eu sofri bastante, porque o pessoal ficava fazendo bullying comigo, porque basicamente era a única já se lendo da sala, ou era do colégio, eu lembro. Então, enfim, aí o pessoal tinha isso, né? Porque meu nome era diferente, e eu, né? Eu me deixava influenciar por isso tudo hoje em dia, me conhecendo, eu não mais faço isso, enfim. Mas eu não gostava do meu nome. Até o ponto que eu descobri qual era o significado do meu nome, cá estamos nós. Por isso que eu gosto muito da lua, ainda mais, né? Depois que eu descobri isso, né? O significado de Jaci Lê, né? Essa questão do refletir da lua. E tem até uma história, gente, tem um conto super especial da... Qual é o nome do meu Deus do céu? Da lua, é a deusa Jaci, com... Eu também gosto dessa parte, sabe? De história, mitologia, enfim. Essas coisas assim, eu gosto muito. Da deusa da lua, que teve um encontro com Guarani. Guarani se apaixonou pela luz da lua, porque o significado de Jaci é lua, né? O que a lua reflete. E quando junta, né? Jaci Lê, né? É o que a lua reflete, ou a luz do sol. E eu sempre, né? E trazendo isso agora pra astrologia, pra você ver a essência que tem o seu nome dentro de você. Porque o que pulsa em mim, de certa forma forte mesmo, é esse sentido da astrologia. Hoje em dia, eu sou uma pessoa bem curiosa nesse aspecto, trabalho também com as pessoas. E levando em conta o significado do meu nome, que junta o sol e a lua, eu fico, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, Deus. Sabe? Eu acredito que hoje, sabe, sempre foi assim. Nada é por acaso, nada é por acaso. O seu nome não é por acaso, o seu signo não é por acaso. Os acontecimentos da sua vida não são por acaso. Os encontros e desencontros não são por acaso. Tudo, tudo está muito correlacionado. Então, é isso. É a essência. É a essência da vida, é isso. Você está se permitindo vivenciar todos os dias as experiências e aprendendo com elas, né? E é isso, gente. Schneider chegou por aqui. Vanessa também. Então... Olha só. Super interessante quando você falou. Jaci, né? Jaci é a lua, Tupã é o sol, não é? Da mitologia nativa brasileira, não é assim? De maneira geral. Isso é legal. Olha aí. Sol de regente e lua no nome. Nada te segura, hein, Jaci Lene? Nada te segura. Jesus, meu Deus. Jesus, meu Deus. É? 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 Se você pensar, você estava falando de ego, né? Como não? É ok você saber quem você é, né? Mas, de novo, é só como que você usa isso. Você não tem que reprimir. Mas aquela confiança, aquela autoconfiança que vem com isso, né? Quer dizer, você tem uma estrutura, a gente tem que saber quem a gente é. Porque você tem que pensar o seguinte, olha, eu sou uma soma de várias experiências que eu passei, não é assim? Então, sentir orgulho daquilo que você fez e também de quem te apoiou, né? Daquelas possibilidades que você enxergou, encontrou, tirou proveito. Então, por que não? Por que não se sentir fortalecida com isso, não é não? Então, é ok. É ok ter um egozinho assim, que você bate assim nas costas, né? E fala... Oi, amigo. Seja aqui. Bem-vindo, mas vamos lembrar do todo. Porque, né? Enfim, é muito importante lembrar do todo. Porque somos partes de um todo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar coletivo também. E o meu descendente, né? Justamente Aquário. E eu despertei esse sentido de abraçar o meu oposto e dizer... Ok, Aquário. Signo de Aquário. Eu agora te entendo. Eu agora também faço parte de você. Tipo, de a gente saber conciliar cada signo e saber a importância de cada um nesse sentido do todo, sabe? Assim, é bem interessante. É um dos mais mal compreendidos do Zodíaco, eu acho. O Aquário. É de Aquário, né? Não é? É um dos mais mal compreendidos. Mas, porque ele está lá agora, no final do ciclo, né? Então, já é agora... Está no final. No final é o décimo primeiro. Está quase fechando o círculo do Zodíaco. Está quase fechando, completando esse desenvolvimento que o ser humano passa em cada uma desses aspectos, em cada uma dessas partes que cada um dos signos representam. Então, as pessoas tendem a ver Aquário como se fosse desligado. Está nem aí. Nada toca. Não tem emoção que toca aquela pessoa. Não tem nada. Não aprecia beleza. Como pode ser isso, né? Não tem nenhuma sensação, a sensação que aguça o sentido. Porque, de novo, se você pensa em Zodíaco, tem o círculo, mas você pensa também de uma forma assim, espiral. Porque é o ser humano evoluindo. Não é isso? E é um signo de ar. É aquele poder intelectual agora, ao máximo. Então, você pode achar que o geminiano é volúvel, né? Ventou para lá, vai para lá. Ventou para cá, vai para lá. Muda de ideia o tempo inteiro, está tudo bem. Mas aquele Aquário agora já é aquela coisa assim que pensa, olha, gente, isso aí é tudo coisa mínima. Eu não me deixo prender por coisinhas assim. É o ar sem limite, né? Alguém segura. Alguém prende esse ar. Não prende. Só que agora já está voltado para o próximo passo, né? Quando o Zodíaco recomeça. Então, é muito legal pensar nisso. Eu sempre assim, quando eu aprendi a abordar a astrologia dessa maneira, é uma coisa que demora. Que no início, a gente aprende tudo muito separado. Primeiro, você aprende quais são os signos. E aí, mas na hora de juntar, esse é que é o problema. É a hora que vem a análise. Então, fazer a carta astrológica é facílimo. Você faz por computador. Você só vai em qualquer site, coloca os seus dados, seu nome, local, horário de nascimento. Está lá a sua carta natal, não é? Aconteceu a carta natal. Você sabe, o mapa é criado naquele momento, naquele instante. Era aqui que estavam, né? Todos os planetas, todos os... E com seus aspectos. Agora, o trabalho é análise. É analisar. Eu costumava fazer mapa astrológico, entendeu? Eu comecei a... Nem lembro. Eu era criança quando eu comecei a estudar isso. Então, eu fiz o meu, comecei a fazer dos meus amigos, da minha família. E montar o mapa é fácil. Mas eu só fui realmente aprender a analisar. Foi, assim, demorou anos. E não terminei de aprender. Mas, assim, demora pra você conseguir realmente analisar e ver agora como é que... O que que significa isso, né? Isso onde é que está a maior parte dos astros da sua carta? Estão na parte superior do seu mapa? Estão na parte inferior? Então, em qual casa? Em qual casa estão concentrados todos eles? É na sua casa do trabalho, por exemplo? Ou é na sua casa da família? Não é? E qual a influência? Onde é que esses planetas estão também nessas casas? Que são esses 12 aspectos fundamentais da vida de uma pessoa, aqueles amor, trabalho, não é isso? É fato de vida de qualquer pessoa. Então, a hora de analisar é uma hora complicada. Então, eu tinha uma tendência a analisar demais. Eu fazia um mapa astral e quando eu entregava o relatório, eram 50 páginas. Era um livro. E era uma coisa... Porque era muito, muito trabalhoso. Entendeu? Então, se eu fizer um mapa astral pra você, ele vai ser como se fosse um livro. Entendeu? Tem lá um mapinha, eu desenho ele todo, eu faço ele todo. Mas não são os cálculos que é o problema. O problema agora é analisar, é interpretar. Analisar e interpretar essas relações que existem entre eles. Aí, eu acabei ficando sem tempo, parei de fazer. Tô pensando em recomeçar, sabe? Eu tô, assim, mudando de vida. O que é que eu vou fazer, né? Assim, tô terminando uma fase e começar outra? Hum, o que é que eu posso fazer? Eu acho que eu vou... Eu vou voltar pra essa minha paixão da astrologia, que é uma coisa que eu sempre gostei, entendeu? Então, eu tô pensando em reativar. Vou começar a fazer mapa astrológico de novo. Só que são aqueles mapas que são, assim, 30 páginas, no mínimo. Não é um parágrafozinho, entendeu? Não é. Não é. Porque depois que você aprende algo, a gente desaprende o que aprendeu? É possível você desaprender o que aprendeu? Então, quando eu faço um mapa astral, eu não consigo resumi-lo a simplesmente palavras soltas, entendeu? Eu preciso explicar pra que a pessoa possa entender, né? Principalmente a pessoa que é leiga. Porque eu gostaria que... É uma... É uma ciência. Não ciência. É uma filosofia. É uma ciência que eu gosto, entendeu? Que eu... Que eu me dediquei muito tempo. Que eu admiro. E quando eu faço um mapa astral, eu tento fazer de forma, sabe, assim, pra que as pessoas vejam que... Não, eu não tô aqui misturando astronomia com astrologia, não. Eu tô pensando realmente em coisas boas. Oh, meu Deus. Minha amiga Vanessa quer saber de quê? Dos taurinos. Você perdeu, Vanessa. Já falamos dos taurinos. Taurino é gente boa, tranquila ali, na dele. Não quero problema nesse mundo. Gente, que complicação. Tudo é simples. Brigou? Briguei com o namorado? Briguei com o marido? Peraí. Faz o... Não, não você. Se alguém brigar com... Olha, se alguém brigar com o taurino... Vou entregar, hein? É só você convidar, assim, pro jantar. Uma comidinha muito boa. Uma experiência, assim, de sensação maravilhosa. Ouça a pessoa. Fale. Fale palavras bonitas. Faz um jantar gostoso, assim, pra... Mas com o tempo, né? Chega lá, engolir tudo e sair, não. Senta com a pessoa. Degusta aquele arrozinho com feijão. Não tem que ser complicado, não. Senta lá, um arrozinho com feijão. Toma... Toma um suquinho. Toma um vinhozinho. Aquilo que eu falei. Senta lá no sofá. Taurino, não preciso de mais nada nessa vida. São os meus cinco sentidos. Se você conseguir agradar a minha visão, a minha audição, palavras bonitas, palavras cuidadosas, delicadas... Viu? Tá vendo como é que eu tô usando a minha voz? Tô tentando atingir seu ouvido, né? Olhe os gestos pra aguçar a sua visão. Pra você conseguir me entender melhor como um todo. Ah, sabor... Pele, contato. Não tem que fazer nada. Só senta lá juntinho, perto um do outro. Deixa eu sentar aqui e deitar no ombro. Aquele contato pessoal. Não é isso? De pele. Só isso que um taurino precisa nessa vida. Não precisa de mais nada. Eu concordo que é uma coisa boa. Só tem um problema, né? Que nem sempre a gente encontra um outro que valoriza isso. Agora, um problema também é o seguinte. Tem que tomar cuidado pra não cair numa mesmice. Entendeu? Esse é o problema. Porque se tá tudo muito confortável... A cama tá quentinha, limpinha, macia... A casa tá boa... Eu não preciso nem de sair pra ver os amigos. Eu tenho tudo que eu preciso aqui dentro. Então, pronto. Tem essa tendência à acomodação. E isso é uma coisa que os taurinos precisam se obrigar a sair pra interação. Sabe? Com as pessoas. Essa é uma coisa que eu geralmente percebo com os taurinos. Mas são muito boas, tranquila. Eis que a lua resolve iluminar o signo de câncer em pleno Mercúrio retrógrado. E olha que o meu Mercúrio tá retrógrado. E eu falando aqui que nem um... Falando desse jeito que nem um pobre na chuva. Você já imaginou se o meu Mercúrio estivesse assim no auge? O que você diria? Ai, meu Deus. Eu digo que todos nós somos importantes. Dá pra você ter uma ideia de onde que o meu Mercúrio está? Onde está seu Mercúrio? Na minha carta natal? Onde será que está seu Mercúrio? Será que é em leão? Não, não, não. Eu vou te dizer uma coisa. Se tem uma parte assim que é a minha fraqueza no meu zodíaco, não tem nada dentro do meu leão. Infelizmente, eu sou aquela pessoa pra trabalhar nos bastidores, entendeu? Eu não sou aquela pessoa que tá lá na frente. Não sou eu. Eu não tenho nada disso. Se você tiver um projeto pra fazer alguma coisa, me dá a incumbência, eu faço aqui na minha. Eu não preciso tá lá no palco, entendeu? Eu sou aquela pessoa que trabalha nos bastidores. Essa é a minha tendência. Então, não. O meu Mercúrio não tá em leão. Fica aí o mistério. Fica o mistério, gente. Meu Mercúrio tem gêmeos. Que gêmeos? Ah, gêmeos. Tá explicado. Viu? Então, eu consigo me comunicar, né? Tentar transmitir o que eu tô pensando. Mesmo ele estando retrógrado, Ainda dá pra fazer. Mas eu digo no sentido retrógrado, Exatamente por esse aspecto de revisões, né? Como você tava falando sobre voltar com a astrologia e tudo mais. Então, garota pensante, Deixou aqui alguns comentários, né? O pessoal foi entrando aqui. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui os comentários que foram saindo. Eu não tô conseguindo ler muito. A gente falou de taurinhos aqui também. Aprofundar. Exatamente. A gente tá sempre aprendendo aqui com a astrologia. Todos nós. Eu amo a astrologia. O psicólogo entrou aqui. Suelen. Falta... Na verdade, a gente falou também aqui sobre o signo de leão. Inclusive, o solenina, né? Vamos lá. Que é o signo aí que a gente precisa. Ai, meu Deus do céu, né? Vamos lá. Vanessa comentou aqui. Reis e rainhas leoninas. Leoninas. O quê? Reis e rainhas leoninas. Leoninas. Não é porque é um signo que... Exatamente essa questão, né? De me adorem, me amem, me exaltem. É, tem essa questão. É, vamos lá. Olha, é regido pelo sol. É o único signo do zodíaco que não é regido por nenhum planeta. É o rei sol que é o regente. Olha, o leão. Aí, olha só. Vai ser... Vê se... Eu sou professora, ok? Sou professora do ensino fundamental. Então, às vezes, eu falo com os meus estudantes assim. Aí, de onde tirou essa ideia que leão é rei da selva? Leão nem na selva vive. O leão vive na savana. Não, mas é o rei. Ok. Mesma coisa. Entendeu? O leão, o rei leão. Olha aí. O rei leão. Que rei? Rei de quê? Nem na selva mora, né? Porém, porém, é regido pelo sol. Quando você é regido pelo sol, o sol é tudo, né? Não, no nosso sistema é a estrela. A estrela é o que é. Então, bom. Ei, vocês aí, fiquem planetinhas por aí. Inclusive, aquele planeta que agora é planeta não, né? E nem mais é considerado planeta mais, né? O Plutão. E aí, o que que acontece? Não, mas eu não. Eu sou regido pelo sol. Sol, Deus grego, qual que é? Apolo. Apolo. Maravilhoso. Magnífico, né? Então, o leão, ele é para ser... Ele é para... Você oculta. Você consegue ofuscar a luz do sol? Você consegue ofuscar aquela qualidade que o sol traz, que te empresta? Não consegue. Então, não tem que pedir desculpa, não. Entendeu? Só não pode abusar. Aí é que está o problema. Abuso não pode... Sol é vida, né, gente? Sol é vitalidade. E é realmente isso, né? Em sentido do sol, do significado do sol, assim. De trazer essa perspectiva positiva, né? Você pode ver aí quando chega o verão, ter essa abertura para... Enfim, para a gente... Enfim, de certa forma, as nossas ideias, elas são iluminadas. Então, tem todo significado, tanto do sol quanto da lua. Tanto dos... Enfim, Júpiter, ter sentido de avanço, né? De apontar para o futuro, simbologia do poder também. Marte, né? No sentido de conflonto, de guerra também. Então, também, quando aponta os aspectos para o nosso mapa, né? Nosso mapa natal. E também, quando a gente fala também da astrologia mundana, também, no sentido de... A astrologia de forma geral, né? Não somente o nosso mapa, mas como que as ações, assim, de todas as pessoas, enfim. Como que o Saturno, né? Como que o tempo vai passando. Isso vai também impactando o nosso próprio mapa também. E é aquela história, né? Deus escreve certo por linhas tortas. A velha lei da causa e consequência. Então, é... Saturno, o tempo, Júpiter, enfim. Vênus tem essa questão de ser o planeta do amor, né? Então, a gente tem também essa abordagem de tal planeta está apontando para tal signo. Por exemplo, sei lá. Vênus está apontando hoje para Capricórnio. Então, né? No sentido de ter um amor seguro, né? De ter um amor ali do lado, firme, né? Um amor que esteja com você. Enfim, é... Quando você tem Vênus em Capricórnio, você tem a busca por esse amor que você quer ter ali do lado, mas, de certa forma, que tenha segurança, sabe? É ter um amor seguro, um amor duradouro, mas que seja seguro também. Então, é... Urano e touro, né? Por exemplo, como está hoje o céu, né? Então, tem o planeta Urano, tem o Netuno, que tem esse sentido da espiritualidade, das inovações também. Plutão é um planeta de desconstruções, né? Então, por exemplo, né? Quando está voltando para determinado signo, né? Atualmente, ele está em Capricórnio. Ele iniciou desde 2008 essa trajetória, vai até... Deixa eu dar uma filadinha aqui, gente, porque a gente decora os trânsitos, né? Vai até 2023, né? Até 2023. Então, quando Plutão está em Capricórnio, por exemplo, é esse momento de desconstruir no sentido de trabalho, sabe? São aspectos, por exemplo, de como a gente vê agora a tecnologia em avanço, né? Em desenvolvimento, esse olhar também para o meio ambiente. Então, tudo faz parte desse sentido também. E principalmente porque o Urano está em Toro, né? Então, são dois aspectos aí que a gente vê se refletir em realidade, né? Nesse sentido do contexto global, dos acontecimentos e, enfim, da linha do tempo. E é isso, gente. E a astrologia tem esse poder, né? Nesse sentido de você enxergar a frente do tempo, assim. Por exemplo, há pessoas que, sei lá, eu quero ter um filho com esse determinado mapa aqui. É claro que o Deus Todo-Poderoso, ele opera de uma forma que, enfim, é maior que todas as coisas, né? Enfim, ele é tudo que existe. Então, mas você, por exemplo, sei lá, eu quero ter um filho com esse mapa astral aqui. Ou eu quero abrir a minha empresa de acordo com a astrologia desse dia aqui. Porque tal planeta vai estar em tal signo e tudo mais. Enfim, tem essa relação também com os signos. E a astrologia é muito interessante por conta disso, gente. É muito interessante mesmo. Eu amo a astrologia. Cada dia mais apaixonada pela astrologia. Amando a astrologia. Eu sempre fui. Eu tenho um relacionamento muito profundo com a astrologia. Então, você gosta de misticismo de maneira geral? Pois é. Você gosta das ciências esotéricas? Porque você mencionou mais cedo numerologia, né? Esse, além da astrologia. Então, você já tem uma certa tendência. Hum, me faz pensar. Onde será que está o seu Netuno? Porque isso não é uma coisa muito leonina, né? Esse interesse pelas ciências esotéricas. Misticismo. Entendeu esse tipo de coisa? Exato. Pois é. Digamos que eu andei descobrindo, né? Quando eu estava me estudando, né? Que há alguns aspectos da minha vida. Assim, tanto da infância, sabe? Quanto, assim, aspectos futuros que no momento atual que eu estou trabalhando. É exatamente isso que precisa ser exercido. E acredito que o meu signo, ele me ajuda, sabe? Esse sentido de ser uma pessoa leonina, ter ascendente leão. Ele me ajuda a exercer isso que eu necessito exercer. Sabe? Quando você... Enfim, isso acontece em mim de uma forma tão profunda. Que... Enfim. Deve ser por aí. Deve ser por aí. É que eu não... Às vezes eu conto as coisas, mas eu acabo não contando tudo. Só para deixar aí essas entrelinhas. Né? Essas entrelinhas para... Para o nosso andamento, assim, da vida. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então... Outra coisa surpreendente. Porque o leão é assim. Gente, estou aqui. Me admirem. Em toda a minha maravilha. Me escutem. O que eu falo é sábio. Me admirem. Olha, como eu sou inteligente. Tem esse... Né? No estereótipo, né? É o narcisista. Não é? Mas não é bem assim. A gente está pensando mais na confiança. É aquela pessoa confiante. Coisas que outros signos, talvez... Pessoas regidas por outros signos, talvez fossem se sentir mais... E não, menos encorajadas. Ah, será que eu dou conta? Será que eu dou conta? Não, o Leonino está lá. O que é que é para fazer? Estou aqui. Estou na frente, né? Então, não tem medo. Por causa dessa segurança interna. Essa segurança muito boa que traz. E isso é muito bom, entendeu? Tem que se desculpar, não. Então, é exatamente isso. Nesse sentido de você ser de determinado signo, mas não se deixar ser dominado por determinado signo. Mas que você tenha o controle de si mesmo. Ou, pelo menos, você tente ser. Porque uma pessoa que tem autodomínio, enfim, você consegue ter equilíbrio nas relações, no dia a dia. Assim, é bem importante, né? Eu tenho Urano e Netuno no mesmo signo. Qual é? Deve ter alguma explicação para isso. Quem tem? Você? Mas o meu Saturno, ele é em peixes. Deve ter uma boa correlação com isso também. Daqui a pouco eu estou revelando todo o meu mapa. Calma, gente. Mas não é tão bom que consegue. Assim, não é que não consegue. É somente um detalhe, né? Mas para realmente ver o que isso significa, de novo, você tem que olhar o mapa inteiro. Porque, às vezes, pode estar tudo indo em uma certa direção. Quando você observa um elementozinho ali, pum. Agora a dinâmica já muda, já altera. Por isso que é uma coisa muito individual. Por isso que é uma coisa, assim, muito trabalhosa. Essa análise para ser feita nesse nível. A princípio, você vê que vai ficando mais complicado. Os níveis de complexidade vão aumentando. Quando começa a relação. Porque o zodíaco, o universo está em movimento. Olha, nesse momento nós estamos em movimento. Estamos viajando loucamente pelo espaço. A gente nem sente. Mas, não é? O que passa é que está tudo... O dinamismo é uma coisa incrível. E depende muito do ponto de vista. Então, por exemplo, uma coisa é o mapa noturno do hemisfério norte. Onde eu estou, completamente diferente do seu aí nesse momento. Então, as constelações que eu estou vendo aqui, que eu estou sendo exposta nesse momento, não são as mesmas que você está vendo. Então, é uma questão de perspectiva, de ponto de vista. E eu acho que é uma coisa, assim, legal para se abordar em terapia. Porque é como se fosse um ponto de partida, um trampolim. Entendeu? E eu gosto de usar. Nas sessões terapêuticas que eu faço, entendeu? Às vezes, eu uso por essa razão. Porque é um ponto de partida, é uma coisa concreta, que ilustra muito bem. Porque você está falando de experiências, de vivências, que são universais. Vivências humanas, universais. Não importa de que tempo ou de que lugar. Não é? Então, esses são os arquétipos. É o simbolismo que está lá. Não é? Então, todo esse simbolismo... Você falou de Marte. Marte? Masculino. Olha, o símbolo de Marte é o símbolo do homem. Aquele circulozinho com a setinha. Não é? Então, o quê? Você está falando de poder agressivo, de agressividade. Aí, o pessoal fala em guerra, fala em conflito. Não é? Então, assim, o simbolismo é uma coisa muito importante. Que quando você começa a apontar para ele... E aí, você... E olha que eu estou falando só da astrologia. Como você disse, né? Quando você agora vai analisar onde é que estão os números. Esses números estão muito interessantes. Você nasceu no dia... Por exemplo, no dia 10... Não. Nasceu, por exemplo, no mês 11... No dia 10 do ano 2000. 1, 1, 1, 0, 0, 0. E aí, a gente vai agora para os números também. Esse é um número legal para ser estudado. Então, eu penso assim... É um ponto de partida. Tudo é símbolo. E é o que nos faz ser humano. É o que nos separa dos animais. É o que nos separa de todo outro ser vivo do planeta. É que nós temos essa habilidade de simbolizar. Não é? De transferir para os símbolos significados e vivências que são universais. Que permeia homem, mulher, que permeia... Não importa se você vive aqui agora, no magnífico ano de 2022, depois de Cristo. Ou se você estava vivendo lá no ano 2022, antes de Cristo. Quando se dá mais ou menos a origem desses estudos astrológicos, da astrologia. Então, eu acho muito legal. Símbolo é tudo. Eu vivo de símbolo. Eu amo símbolos. Não importa qual é o símbolo. É sempre um ponto de partida para se estudar o ser de autoconhecimento. Então, eu uso a astrologia como autoconhecimento para mim. Entendeu? É um ponto de partida. Pensa assim... Do momento que você nasceu até agora, é possível que todos os mapas astrais que você já fez... Você faz mapas astrais? Você analisa? Então, observa. É possível que quando você está fazendo um mapa astrológico, e você começa a analisá-lo, a interpretá-lo... Você vê, gente, isso se aplica a mim também. E você vê que aquelas vivências se aplicam a gente. Porque do momento que você nasceu até agora, você certamente passou por todas aquelas vivências. Porque quando a gente faz o mapa, aquele mapa astrológico, é somente um momento que você congela. Você congela o tempo naquele momento, naquele lugar. Lá na cidade de Brasília, no dia tal, na hora tal, isso era o que era. Porém, são vivências que outras pessoas também passam. E aí as pessoas, às vezes, tentam botar essa astrologia, varrer lá para fora, para debaixo do tapete. Mas tem um fundinho de verdade. Então, mesmo os céticos ainda sempre perguntam para a gente. E aí? Fala de os céticos, né? Então vamos falar de um signo que seja bem cético. Ah, um virginiano vai e pergunta. Vai, explica aí para mim esse negócio de virgem. Como é que é? Mesmo sendo uma pessoa mais cética com relação a qualquer tipo de misticismo, a qualquer tipo de esoterismo. Muito legal isso. Gosto muito. Pois é, né? Então, tem até a abordagem em relação às casas astrológicas, né? Que a gente também pode analisar as 12 casas. E cada um representa um aspecto de nossa vida, né? Então, tem toda a correlação aos graus também. Enfim, tudo influencia. E a gente falando sobre as luas, né? Tem essa questão também. Tem até uma postagem lá no i__d.as20 que é sobre as luas, né? No sentido da lua cheia, no sentido de colheita, de intensidade, né? A lua crescente, por exemplo, desenvolvimento de ideias. A lua minguante, né? De você deixar aí, você fazer limpezas na sua vida. A lua nova, né? No sentido de renovar as energias, né? De realmente você expandir aquilo que você quer fazer, né? Por exemplo, assim. Iniciar um projeto, né? De fato. E é muito importante ver todas essas abordagens, assim, em relação à astrologia, em relação à natureza. Todas essas relações são importantes. E justamente, não mais. Eu acredito que eu tô esquecendo de falar sobre algo agora. O Elvis, ele entrou por aqui, né? Se quiser deixar algum comentário, o Elvis pode ficar à vontade, né? Hoje, dia 17 de janeiro de 2022. E eu tô tentando lembrar, gente. Tô tentando lembrar, porque eu sei que era algo importante. Ah, tá. Lembrei. O signo de Libra. A gente não falou muito sobre o signo de Libra, não foi? Então, se você quiser falar sobre o signo de Libra aí, no sentido de equilíbrio, pode ficar à vontade. Tem algum Libriano, será? Tem algum Libriano por aqui. Libra também. Olha só. Lembra aquilo que eu falei mais cedo de gêmeos? Como sendo, assim, o signo mais diplomático do zodíaco? Libra vem na mesma sequência, porque também é um signo de ar que usa o poder da razão, do intelecto, né? Não é emoção que move Libra. Não é sensação que move Libra. Não é intuição o que faz Libra vibrar. É simplesmente a intelectualidade, a razão. Só que Libra traz essa intelectualidade, essa razão, para o nível social. Por isso que os Librianos são os signos mais sociais do zodíaco. É aquela pessoa que... Olha só. Tem uma pequena diferença. O geminiano, que é o mesmo elemento, né? Ele é diplomático. Então, ele usa muito bem a razão para que... Ele fala tudo é verdade. Depende de como você apresenta as verdades, né? Esse é o fortê do geminiano. Porém, o Libriano é aquele que traz essa mesma característica, só que agora, no nível social. Então, socialmente, nas relações, aquele signo que está sempre apaziguando, aquele signo que nunca quer conflito. E que tem um excelente bom gosto. A gente sabe que os Librianos, eles têm um bom gosto, que é uma coisa incrível. Eles têm um olho para a arte, um olho para como que as coisas combinam. Combinam, porque o Libriano sempre está buscando harmonia. Harmonia entre as pessoas. Então, parece que ele é egoísta, mas não é. Parece que ele quer briga, mas não é. É um signo super comunicativo. É um signo que está sempre buscando harmonia, mas em todos os sentidos. Mas é mais uma harmonia estética. Entendeu? Então, eu não conheço um Libriano nesse mundo que não tenha bom gosto. Indiferente de riqueza. Indiferente. É aquela pessoa que você entra na... É aquela pessoa que sabe decorar. Sabe aquela pessoa que sabe decorar? Tem gente que não sabe. O Libriano sabe. É aquela pessoa que tem bom gosto para vestir. Não é caro, mas tem bom gosto. Combina bem as peças. Então, você pensa em alguém que está sempre buscando harmonia. Harmonia no sentido social. Harmonia que agrada. Harmonia que faz o seu ambiente e a sua vida ficar bem. Então, eles têm essa tendência a evitar conflito. Quando um Libriano encontra algum conflito, é porque não tem jeito. Tem também uns Librianos meio barraqueiros. Entendeu? Não pode descontar isso, não. Mas, no geral, são pessoas de muita lucidez social. Tem um tato. É muito agudo. Tem uma sagacidade social incrível. Eu diria que é um dos signos... Sabe aquele que sabe se relacionar socialmente com as pessoas? Esse é o Libriano. Em resumo. E estereótipo, né? Ei, Elvis. E aí? Oi, gente. Estão me ouvindo aí? Sim, tudo bem? Tudo bem. Então... Bom que você entrou. Geminiano é o signo mais diplomático do zodíaco? Não sei não, viu, bicho? Uai. Talvez você seja uma perversão zodíaca. Não sei porque, cara. Eu tenho dois geminianos aqui. Tem a minha mãe e tem a minha irmã do meio. E, pô... É um signo meio complicado. Porque, tipo... Tem uma hora que ele decide uma coisa aqui. Dá seis minutos e ele muda de ideia. Você fala... Mas que diabo? O que tá acontecendo? Não, esse é outro aspecto. Esse é outro aspecto. O geminiano é regido pelo ar, né? Assim, o elemento é ar. Ar você não contém. O vento tá ventando nessa direção. Hoje é nessa direção. Alguém segura o vento. Amanhã ele mudou de ideia. Ó, o vento virou. Mas você não pediu que eu fizesse isso? Eu falei... Mas foi ontem. Hoje eu quero outra coisa. Tem esse detalhe também. Mas não é ontem. Tipo, é meia hora. Depois você fala... Não, mas... Você fala... Mas que diabo? O que é isso, gente? Olha só. A forma de resumir a gêmeas é a seguinte. De novo. É tudo, assim, mitológico, né? Os gêmeos são os dois gêmeos. Um é o Paulus. E o outro é o Félix. Ok? Só que, ora, é assim. Quando um tá no céu, o outro tá no inferno. É como assim. Quando um tá de bom humor, o outro tá de mau humor. Então, eles não têm equilíbrio entre eles. Entendeu? Eles estão buscando esse equilíbrio. Só que não tem amortecedor com o geminiano. Ou é aqui, tá feliz, feliz de bem com a vida. Aquele dia que acorda animado, cantando com todo mundo. E já tem, passou alguns momentos, tá atacado. Agora já tá saindo aos gritos com todo mundo. Sem muito intervalo entre um e outro. Então, assim, os gêmeos, por isso que é gêmeos, os gêmeos estão sempre em conflito um com o outro. Então, é como se fosse um anjinho bom aqui, desse lado. E aqui o demôniozinho, né? Falando assim. Igual os desenhos animados. Que tem um anjinho dando um bom conselho aqui pra você. Não. E aqui tem outro. Não, vai lá e faz isso mesmo. Então, eles nunca estão em equilíbrio. Entendeu? É disso aí que você tá falando. Isso aí é notório quando se trata de gêmeos. Entendi. Porque tá parecendo o Cavaleiro do Zodíaco, quando eu assistia, né? Tipo, Saga. E o outro, que eu esqueci o nome, falava, nossa, é tipo, Cavaleiros ali. Você falava, é o bom e o mal, né? Tipo, aí no meio tô eu, tipo, ceia de Pegasus, né? Porra, ceia! Tipo, aquela coisa. E eu sou virginiano. Virginiano é aquilo, né? Tipo, tenho fé na astral do virginiano, né? Então, que nem, eu sou virginiano com ascendente e Capricórnio. Elemento terra e terra. Tipo, eu sou meio cifre do Tomé. Tem que ver pra crer, né? Aquela coisa. E traz também uma certa rigidez, entendeu? Não é muito maleável. Não é muito maleável na forma de pensar, na forma de agir. Quer dizer, esse ascendente que é o Capricórnio, que traz disciplina, né? Aquela coisa assim, disciplinada. Olha, tem etapas, né? E você é metódico, se você tem um gol, se você tem assim um objetivo, alguma coisa que você quer alcançar, você praticamente traça a trajetória que você vai cumprir, né? Isso não existe com gêmeos. Então, eu fico pensando em você. Fico aí, nessa casa. Eu fico pensando em uma trajetória ali. Se vem alguém falando, não, vem pra cá. Fala, mano, me deixa, me esquece. Me deixa aqui. Me deixa aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui. Me esquece. A pessoa fala, não, mas ali tá mais... O caminho é mais... Não, meu filho, me deixa aqui. Me esquece. Entendeu? Já tô com o caminho traçado. Olha, por aqui. Já tracei a rota todinha que eu vou percorrer. A rota já tá traçada. Eu não me desvio. Entendeu? Isso é uma coisa virginiana. O que é uma coisa muito boa. De novo, nada é bom e nada é ruim. É simplesmente uma forma que a pessoa aborda a vida. Entendeu? A forma como você lida. Na vida, nos seus relacionamentos. Na sua produção, né? No seu dia a dia. Então... Oi, gente. O que passa... Oi, pode falar. Continuar. É. Então... Então, o que passa é que, às vezes, qualquer coisa que possa te desviar dessa rota, não. Porque você tem aquela disciplina. Então, o pessoal fala mal de capricorniano. Mas... É muito assim... É injusto. Porque são os virginianos e os capricornianos que realmente constroem coisas no nosso mundo. Eles é que têm a disciplina, a metodologia, sabe? Que são metódicos. Que vão passo a passo. Não queimam etapas. Então, qualquer tipo de empreendimento, construção que é sólida, duradoura, passa pela psique desses signos. Então, são coisas que a gente precisa desenvolver na gente. Entendeu? Então, por exemplo, um geminiano precisa tentar desenvolver um pouquinho mais dessa disciplina capricorniana. Não vai acontecer. Não vai. Mas, quem sabe, né? Não. Precisamos fazer, sei lá, uma imersão ali com a galera. Apesar que eu acho que não rola, né? É igual você pegar um... Que nem o meu signo oposto é peixes. Que a galera, tipo... Tá no outro planeta. Você tá aqui na Terra, a pessoa tá em Plutão, tentando construir um foguete pra ir pra outro planeta. Você fala, não, pera, volta, 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 volta. Né? Você fala, não, peraí, calma, calma. Aí a pessoa fala um monte de ideias. Você fala, mas, meu filho, nem comecei a primeira. Você já tá lá na frente. Mas, peraí. Você falou uma coisa que é muito importante. Esse é um outro aspecto que a gente não falou ainda, Jarsilene. Os opostos. Porque as pessoas, né, perguntam... Ok, eu sou câncer, por exemplo, e sou casado com um ariano. Como é que é isso? Você não tá com o seu oposto. Então, não é complementar. Quando você pensa no seu... Você que é virginiano, peixes é o seu oposto. Então, quando se trata de relacionamento amoroso, entendeu? Duradouro. Casamento. Você... O ideal é buscar o signo oposto. Por quê? Porque ele tem aquilo que te complementa. E você o complementa. Não é o oposto pra não dar certo. Mas é o oposto de complementação. Então, por exemplo... Hã? Dá a bosta. Dá a bosta. Porque você vai colocar um... Você vai chegar na pessoa... Imagina a balada. Você tá lá... A balada ali. A pessoa se fala... Legal, pô, bacana, pô. Qual o seu signo? A pessoa olha pra mim e fala... Escorpião. Falei... Esquece. Esquece. Não, não dá não. Digamos que quando a gente vai pra abordagem de evolução, né? De você... Realmente, se você estiver disposto a evoluir... A curar as suas próprias dores e perguntas, questionamentos... Você vai buscar o signo oposto. Mas você vai consciente que você vai passar por um processo. E não... E possa ser que você nem continue com aquela determinada pessoa. Porque existem pessoas e pessoas e caminhos e caminhos. E nem sempre aquela pessoa que a gente encontrou... Só porque é do signo oposto. Significa que você vai estar com aquela pessoa. Como havia relatado antes... Eu tive um relacionamento com alguém de virgem. Mas hoje em dia, pra mim, por exemplo... Eu prefiro, né? Por exemplo, estar com uma pessoa que seja do mesmo alinhamento que o meu. Que vai evoluir junto comigo. E eu acredito que os momentos que eu passei na minha vida de desconstruções... Agora eu tenho que visar realmente o sentido de evoluir dia após dia. Mas com uma pessoa que esteja ali comigo. No mesmo alinhamento do meu. E que a gente possa evoluir junto. Então, eu acredito que... Nem sempre o amor da sua vida vai ser o seu oposto. Mas pode ser o seu complementar. Algo que esteja com você. Sabe? Dia após dia, vocês dois juntos e apontando pra frente e adiante. Eu acredito que esse amor que impulsiona, sabe? Seja o amor que também te faz evoluir. Não de uma forma dolorosa. Mas de uma forma prazerosa, sabe? Em sentido de ter um relacionamento prazeroso. E não somente de dor. Porque se você não estiver disposto a passar pela dor da evolução de um signo oposto. Você vai passar um processo aí sofrendo. Eu não vou mentir. Porque eu já lidei com esse sentido de ter do lado um signo de terra, por exemplo. Um signo de fogo. Então, pra mim é sempre... Eu quero, sabe? Eu quero ir pra frente. Eu quero seguir. Eu quero ir adiante. Eu acredito, sabe? Isso tudo em mim puxa muito forte. Então, todo o equilíbrio que eu alcancei. Como uma pessoa de virgem. Por exemplo, nesse sentido de eu quero, mas eu preciso me organizar. Eu preciso me disciplinar. Então... E até mesmo eu acredito que eu ensinei bastante, sabe? Abre ele pro sentido de acreditar no seu poder pessoal, sabe? Nesse sentido. Também é importante você acreditar. É importante você ser uma pessoa positiva. E não somente metódica. Não somente estar ali calculando todos os movimentos. Mas é bom você ter do lado uma pessoa que vai te impulsionar. Que vai estar com você. E não vai estar somente te criticando, te apontando, sabe? É interessante ter alguém do lado dizendo. Ó, estou aqui com você. Estou aqui do seu lado. Eu sou o seu conforto, sabe? Eu te impulsiono também pro futuro. Seus projetos, seus planos. Eu sou uma pessoa otimista. Gente, é muito legal ter uma pessoa assim do lado, sabe? Então, não é... Não é que seja essencial você estar com o seu complementar. É o seu oposto. Mas, enfim... Mas aí vai a questão também da linha do tempo e tudo mais. Enfim, são questões que vão se aprofundando em vivências diferentes, assim, né? Em cada vivência nossa, assim, é importante, digamos. Estamos sempre em processo de aprendizado. Isso. É verdade. Deixa eu falar aqui, moça. Tem? Tem. Oi? Que signo que é o seu? O meu, eu sou leonina. Ah, entendo. Sou, assim, de leão. Por que você teve esse embate com virgem? Porque o virginiano quer, tipo... Ele quer colocar tudo em regra. E o leonino parece que é aquele cara que quer ser o rei da selva, até no signo. Tipo... O gênio é aquele gênio fortão. Tá vendo? Então, mas assim, só uma coisa que eu acho legal... É que, assim, por mais que a gente tenha uma certa crença no signo, o que vai determinar mesmo essa mudança, essa coisa de eu te apoio, eu tô com você e tal... É a personalidade da pessoa. É o que eu vejo. Então, assim, eu busco aprender. Então, eu tô com a pessoa... Pô, vamos fazer uma coisa junto? Vamos. Ah, não tô afim. Pô, o que você quer fazer? Então, dou essa opção pra pessoa. Não fica só pra mim. É muito chato você ter um negócio de... Ah, ficou legal pra mim, mas não ficou pra ela. Sabe? É chato isso? Ficou uma coisa meio... Sabe? Você fala... E aí, eu saio com aquela sensação de... Putz, grila. Podia ter ouvido a pessoa, né? De repente... Foi um lance legal pra mim. Foi um passeio legal e tal. Mas, pô, pra ela não foi. De repente, ela queria fazer outra coisa. Sei lá. Vamos supor. Vamos pro cinema. Você fala... Pô, eu queria estar em casa. Tá bom. Vamos fazer alguma coisa em casa. Sabe? Não custa. Mas olha só. Tem uma coisa que eu queria só pontuar. Que é o seguinte. Quando se trata de relacionamento, né? Que a gente falou dos opostos. Os signos de água complementam os de terra. Então, esses são complementos. Então, eu que sou canceriana, o meu parceiro ideal seria o capricorniano. Entendeu? Mas isso não significa que o outro signo de terra, que é o touro ou o virgem, também não tem afinidade. Porque você também não pode ter muita diferença. Não é que nem água e óleo. Água e óleo não se misturam. Então, se for muito, mas muito diferente, não tem crescimento. Só tem dor e perda de tempo. Então, água e fogo não bate. Não dá. Entendeu? Um vai sufocar, vai apagar o outro. E os signos de terra se complementam com os de água. E os signos de ar se complementam com os de fogo. Percebeu? Agora, isso aí da vivência, pensa, quando se trata de relacionamento, tem... Por que é que o oposto é que é o ideal? O que o signo oposto te traz e te complementa? Bom, há muito tempo atrás, eu aprendi com a psicanálise, que é o seguinte. Nós nos apaixonamos pelas semelhanças. A gente se apaixona pelo que é semelhante a mim. Nossa, você tem os mesmos... Ai, eu estou apaixonada pelo Elvis. Nós gostamos da mesma música. Nós lemos os mesmos livros. A gente gosta das... Gente, gente, estou apaixonada. Estou apaixonada. Tudo que eu gosto, ele gosta também. Mas o que acontece com a paixão? Aquele pico. E de repente ela esvai. Não é? Mas a gente se apaixona pelo que é semelhante. Porque paixão é projeção. Eu projeto em você tudo que eu sou, que eu quero ser. Eu projeto todo o meu ideal em você. E fico apaixonada por você. E você faz a mesma coisa. Porque é só a projeção. Mas amor, amor é outra história. Então, a gente ama o diferente. Então, é uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Quando eu estava estudando psicanálise. Que é isso. A gente ama o que é semelhante. A gente se apaixona pelo que é semelhante. Mas a gente ama mesmo a diferença. Então, quando se trata de relacionamento duradouro. Aquele que vai perdurar é aquele que o outro te complementa. Então, você que é um virginiano, certo? Que tem uma certa forma, um enquadramento, aquela lente, aquela forma que você aborda o mundo, os problemas, a vida. E você encontra alguém que agora te faz ficar mais comedido. Então, você modula aquela dispersão pisciana. Emoção para todo lado, tudo é mil maravilhas. Você agora cria uma certa... Você limita um pouco daquilo. Porque o pisciano, ele agora, ele se esvai. Ele só joga amor para fora. E às vezes, quando entra o lado negativo, ele não reinveste esse amor nele mesmo. Esse é o mal pisciano. Entendeu? É aquele que tende a ser marte. Sabe aquelas mães típicas? Gente, é, eu faço tudo pelos meus filhos. Aham, olha, não tenho reconhecimento. Mas sabe aquela pessoa que faz só para ser marte? O pisciano tem essa tendência a ser marte. Quando se trata de amor. Então, o virginiano vai o quê? Ele dá uma... Baixa um tom dessa dispersão pisciana. E o pisciano relaxa a rigidez virginiana e te permite sentir, experienciar de uma forma mais fluida, sem toda essa metodologia, sem todo esse sistema. Não é por aqui, primeiro a gente faz isso. Sabe que perde a espontaneidade? Então, quando se trata do complemento, do signo, é disso que a gente diz. Porque é isso que vai fazer os seus relacionamentos perdurarem. Agora ele é sólido. Agora ele perdura. Por quê? Porque aí sim. Então, com o signo oposto, existe o potencial de desenvolver o amor. Porque no início não é amor. No início é paixão para todo mundo, gente. A gente se vê no outro. Se tiver amor, se tiver um potencial de amor, depois que aquela labareda da paixão acaba, as brasas estão lá ainda, vivinhas, debaixo da cinza. É amor. Mas se não tiver, depois que a labareda acabou, é fogo de palha, né? A paixão, fogo de palha. Terminou a palha, bum, cinza, acabou. Não tem mais nada. Tchau. Viu? Você está comigo, enquanto você achar que eu sou tão maravilhosa como você. A gente se complementa. Nós estamos apaixonados um pelo outro. Eu te vejo em você, você se vê em mim. Mas na hora que aquilo acaba, o que que resta? O que que faz o relacionamento durar? Sabe aquela parte dos votos do casamento? Na riqueza, dura. Mas na pobreza é outra coisa. Na saúde, dura. Mas na hora que vem a doença, aí já não dura. Se não tiver amor, entendeu? Então, os signos opostos, as características dos signos opostos, permitem isso. E é um aspecto muito legal para relacionamento. Eu acho que é uma coisa fácil para as pessoas entenderem. Então, aí, olha, se você está me ouvindo, só tem, são 12 signos, só tem duas coisas que você vai memorizar. Quando se trata de relacionamento. Esqueça de característica quem é quem. Isso aí você encontra rapidinho no jornal. Entendeu? Em qualquer lugar. Só pensa nisso. Se eu sou regida pela água, quer dizer, se meu signo é câncer, escorpião ou peixes, o meu signo oposto será aquele que representa o elemento terra, que é touro, virgem ou capricórnio. Certo? E se você tem um daqueles signos de ar, que seria gêmeos, libra ou aquário, o seu oposto será agora o signo de fogo, que é ares, leão e sagitário. Certo? Então, ares com libra, porque é o primeiro de cada, é quando o elemento se manifesta pela primeira vez, né? Com aquele Big Bang, né? Aquela explosão. Se é câncer, agora é com capricórnio. Entendeu? Isso é o que é. E se é touro, agora é escorpião. Viu? É possível tomar um escorpiano. Bota um taurino ali do lado. Num instante dorma. O pessoal morre de medo do escorpiano. Pra quem é de touro, tira de letra. Eles se complementam. Sacou? Falei demais. Pode continuar. E a gente tá aqui hoje, né? Na nossa live, desde as 7 horas, aqui com vocês, esse bate-papo. E a live vai ficar justamente gravada. Então vocês vão ter essa oportunidade de estar vendo depois, na posteriori. Tanto no canal do YouTube, Avalução e Conhecimento, se a Janete permitir. E se o Elvis permitir também, a gente vai estar postando lá. Enfim, pra mais pessoas verem esse nosso conteúdo. E também, gente... E a gente tá falando aqui sobre mortes e renascimentos. A gente tá aqui no grupo Fênix e Arce, né? A Fênix, né? Justamente ressurgir das cinzas. Tem esse poder de transcendência. E justamente quando a gente aborda essa questão dos relacionamentos, né? Como ela havia falado antes, a Janete. Sobre esse sentido de paixão. Esse fogo, né? Esse fogo inicial. Mas se você encontra realmente uma pessoa que está alinhada com você. Que vocês possuem esse propósito realmente de ficar juntos. Então, vocês podem evoluir para uma fase maior, né? Que é a fase do amor realmente. E se esse amor perdurar. Se esse amor for... Como é que eu posso dizer? Poderoso no sentido de permanecerem juntos à medida que o tempo vai passando. De acordo com cada experiência pessoal. E o que faz realmente um relacionamento continuar duradouro e fidedigno. É exatamente esse sentido de um trazer paz para o outro. Porque eu acredito que... Sei lá, enfim. Eu não quero uma pessoa do meu lado hoje em dia. Por exemplo, se eu olhar para mim no espelho e pensar. Nossa, eu convivo tão bem eu e eu, sabe? Não porque eu sou leonina. Mas porque eu aprendi a conviver com a minha essência. Comigo mesma. Eu me sinto bem comigo, sabe? Ou seja, eu gosto da minha presença. Então, eu trago para a minha vida um companheiro. Que seja também esse sentido de paz. Que traga essa praxe para mim. Porque eu não vou querer guerra. Eu já passei por tantos conflitos hoje em dia. Enfim, todos os dias a gente está passando por diversas experiências. Tanto boas quanto ruins. Mas a gente traz para a nossa vida. Por exemplo, quando a gente vai constituir uma família. Pelo menos uma pessoa que esteja ali do seu lado. Para trazer praxe. Para trazer essa paz, né? Ou seja, quando você se evolui. Quando você aprende sobre si mesmo. Você consegue respeitar as pessoas. Você consegue passar essa paz de espírito para elas. E também você vai querer isso de volta. De certa forma. Ou seja, por exemplo. Tá. Eu passei por tantos aprendizados na minha vida. Mas hoje em dia eu vou querer alguém. Que vai me trazer uma paz de espírito. Ou vou querer uma pessoa que vai ficar fazendo confrontos. Conflitos. Aqui no meu lar. Na minha casa. Num lugar tão sagrado. Porque a nossa casa é um lugar sagrado. Né? Então, gente. As experiências fazem-se parte da vida. Mas, nesse sentido dos aprendizados também. Os signos. Os 12 signos do zodíaco. Cada um possui sua característica pessoal. E a gente tem que buscar o equilíbrio sempre. Porque a gente está vivendo uma dualidade. Então, nem sempre vai ser tudo flores. Mas a gente tem que saber conciliar, né? Esses aspectos. E tem alguns comentários aqui também. Que a gente está vendo. E está chegando a lua cheia, né? Está chegando o horário de 8h51. Eu tenho um encontro com a Gnosis hoje. Vou chegar um tantinho atrasado. Mas acredito que tudo tem seu tempo, né? Então, nada é por acaso também. A live está excelente. O amor. Enfim. O Johnny está citando aqui os elementos, né? O fogo, a terra, a água, o ar. E o amor é verdade. Se o amor é verdadeiro, ele vai superar tudo. E, enfim. Se tiver de ser, vai ser. Então, eu não sei o que você está passando. Por exemplo, estou falando agora com o nosso público aqui, né? Mas eu não sei o que você está passando. Mas seja lá o que for em relação a esse sentido de amor. Mas o que for de ser na sua vida vai ser. Pode acreditar. Então, eu aqui com boa leonina positiva. Por ter essa visão positivista. Eu digo que tudo que for de acontecer na nossa vida vai acontecer. Porque Deus, ele escreve certo, sim, por lias tortas. E, à medida que o tempo vai passando, a gente vai compreendendo melhor essas coisas. Assim, em relação de, por exemplo. Nem sempre um relacionamento que acabou significa que ele acabou. Mas ele pode voltar. Principalmente agora que a gente está vencendo o Mercúrio Retrógrado. Mas aí, a gente vê esses aspectos. Nem sempre, sei lá, a pessoa que você está no momento presente vai continuar com você. Pode ser que no momento presente seja somente uma fase, uma experiência, um aprendizado. Para que no futuro a vida vai te encaminhar para um relacionamento, né? Um relacionamento, um outro relacionamento. Então, é esse sentido também de você não se tornar a prisão. Mas que você tenha essa mente aberta aí do geminiano para estar tendo essa visão também de futuro, sabe? No sentido de que eu estou aqui, mas a qualquer momento tudo pode mudar, sabe? Assim, tanto para melhor quanto para novas experiências. Mas que você tenha a mente voltada realmente para o momento presente. Porque é o único momento que importa. Você viver intensamente o dia de hoje, o momento de hoje, o segundo de hoje. Exatamente o que a gente tem feito nesse período aqui de live com vocês. E realmente, né? Então, se a Jeanette quiser deixar uma mensagem aqui para a gente. Se o Elvis quiser deixar uma mensagem aqui para a gente. Foi muito bom esse encontro aqui com vocês. Acredito que a gente tenha passado bastante conhecimento, né? No sentido de estar conversando com vocês sobre a astrologia, sobre as iluminações. Sobre as épocas do ano. Tudo isso importa muito. E se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, né? Tudo que a gente faz. Vocês podem ficar à vontade também para conhecer o nosso Instagram. O Instagram da Jeanette, do Elvis. Enfim, o We Underline da S20. Tudo isso, todo esse universo de múltiplas experiências e personalidades. Porque a nossa personalidade, ela é formada a partir das nossas experiências também. Então, é isso. Se a Jeanette quiser deixar uma mensagem aqui. Se o Elvis também. Podem ficar à vontade. Eu realmente, sabe? Eu estou aqui, mas a minha mente, ela está de nozes, de nozes. Então, a gente está aqui desde as sete horas da noite conversando, dialogando. Eu amo vocês, de fato. Eu amo vocês. Eu sempre digo isso, né? E é isso, gente. É muito bom estar aqui com vocês, dialogando, trocando, fazendo essa troca de experiências e conhecimentos e a Jeanette e o Elvis podem ficar à vontade aí. Vai lá, Elvis. Não, vai lá, Jeanette. Primeiras damas. Não, você chegou depois. Não, pode falar. Já falei muito. Só ele complementar o seguinte, gente. Independente de signo, ascendente, lua, satélite, Mercúrio, Marte, Vênus. O importante é amar. Então, ame, entenda seu parceiro, sua parceira, seja companheiro, seja amigo. O que eu vejo que falta muito é isso. Então, há muitas pessoas falando assim, meu, minha, meu esposo, minha esposa, mas no final das contas, a pessoa não está complementando, ela está sufocando a outra. Então, seja parceiro de verdade, compreenda a fase que a pessoa, às vezes, não está legal, que a pessoa precisa de ajuda, ajude, apoie, entendeu? Isso sim é amar de verdade. Isso sim é você estar com aquela pessoa assim. Estar nos momentos bons é muito fácil. Quando tudo está certo é muito fácil. Quando tudo está difícil é que você vê realmente quem são as pessoas que estão ao seu lado. E aí que você vê realmente quem ama, quem não ama. E aí, às vezes, é um gesto simples e faça isso sem esperar nada em troca. Faça porque você gosta da pessoa, entendeu? E aí recompensa vem. Isso mesmo. O que eu complementaria é que é bom a gente poder falar de coisa que a gente gosta, né, Jocelyn? Coisas assim que você tem paixão, que você dedica, que você estuda. que você aprecia. Então, assim, é fácil a gente falar, né? Quando... É fácil, não é difícil quando você, né, tem oportunidade. Então, olha, eu quero agradecer por estar aqui, que é uma boa oportunidade, né? A gente nem sempre fala de coisas... Com quem que eu ando por aí falando sobre astrologia? Principalmente aqui na América do Norte? Não, né? Muita gente, né? Então, quando a gente tem oportunidades assim, é bom. Mas, pra mim, o que é importante é isso. É uma forma boa de divulgar, talvez, se as pessoas conseguiram perceber, talvez, facetas relacionadas, né? Que tem a ver com astrologia, que talvez não pensavam. E aí, se eu... Se você chegou aqui e deu uma olhadinha assim, ah, astrologia, não vou nem olhar. Esse aí, tudo bem, já é um caso perdido. Mas, se você, mesmo assim, chegou aqui e começou a ouvir, e ouviu alguma coisa que fosse, talvez, intrigante, alguma coisa que te fez pensar, o que quer que seja, é o suficiente. Porque esse é um daqueles... é uma daquelas matérias que eu... Que eu sempre me empenhei, que eu gosto muito, que eu continuo pesquisando, e que eu estou pensando seriamente em retomar. Mas, é uma boa forma de... é uma excelente ferramenta para autoconhecimento. Então, é uma coisa que eu queria, simplesmente, assim, deixar bem claro, que é o seguinte. Não, em nenhum momento, não mistura com astronomia, a gente fala de Júpiter, mas não é o Júpiter formado de gás que está ali. Não é bem isso, né? São os símbolos. É o que isso representa, né? O homem é um ser simbólico. E, nesse simbolismo da vida, que a gente tenta fazer sentido de nós mesmos, de quem nós somos, em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação do meu potencial, dos meus pontos fortes, aquilo que eu preciso desenvolver em relação a outra pessoa, como se trata de relacionamento amoroso, de complemento. Então, a astrologia é uma excelente ferramenta. E é assim, eu vejo como um ponto de partida para conversas que podem ser muito válidas. Porque, assim, a gente tem uma... É uma forma, assim, indireta de você colocar, assim, na mesa, coisas observando como se fossem de terceiros, né? Que são esses símbolos, essas características, mas que se aplicam para a nossa vida. E eu considero uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Não são todas... tem muitas ferramentas que se usam. Então, às vezes, na terapia, eu uso a astrologia como simplesmente um trampolim, uma forma, um ponto de partida. Como autoconhecimento, às vezes, para observar padrões de comportamento, né? Sabe aqueles padrões que repetem? Que, como a Jocelene disse, às vezes um relacionamento termina, ok, eu vou buscar outro, mas até que ponto estou buscando o outro, né? Até que ponto você está sempre buscando aquele mesmo padrão. Então, assim, você olha, ok, o que é que eu preciso trabalhar? O que é que não está trabalhado aqui? E eu posso usar a astrologia como essa ferramenta? O padrão ela fez assim... Desculpa te interromper, mas a Jocelene, quando você falou o mesmo padrão, ela pôs a mão no olho, assim, e eu falei... Ela está tipo... está tipo um jogo de xadrez, né? O cara está jogando ali, ela está tipo num garfo ali, né? Ela pôs até o óculos agora ali, tadinho. É, quem não tem colírio, usa óculos escuros. O meu aqui está bem claro. É mesmo. É verdade. Ela está aí em Pandaré, que está... É o Augusto aqui que está brincando. É, os relacionamentos, assim, deve ter passado tanto relacionamento... É a minha visão de escritor. Ela fica pensando assim, mas por que eu fiz essa coisa toda? Mas não é verdade. Não é o que está na raiz das nossas dores e das nossas alegrias. Ou seja, é o relacionamento com o outro. Tem um filósofo francês que diz que o inferno é o outro. E é? Então, quer dizer... É no meu relacionamento com o outro que eu me revelo, que eu aprendo sobre mim, que eu me desenvolvo. Então, eu penso que é uma excelente ferramenta que você observa padrões, padrões de comportamento. Ok, eu já faço isso bem. Mas tem certas áreas da minha personalidade que eu preciso desenvolver. Esse é meu ponto forte. Olha, eu sou destra nesse momento. Fui treinada a usar a mão direita para tudo. Até o momento que eu vou e por algum acidente eu perco o meu braço direito. Eu tenho que reaprender com o meu braço esquerdo. E eu aprendo. Porque meu cérebro é plástico. Não é isso? Ele é maleável. Aprendizagem é eterna. Nós temos que ser aprendizes para o resto da vida. E é por isso que eu amo estudar. Eu gosto de debater qualquer assunto. Pode me chamar para qualquer live. Falo de qualquer coisa. Eu leio qualquer coisa. Eu estudo qualquer coisa. Então, tudo. Tudo. Porque esse é o que é. A gente está em constante aprendizagem. E quando a gente tem uma ferramenta tão boa como essa, que permite que você observe certos padrões, que são padrões enraizados na experiência humana. São arquétipos. São experiências tradicionais que todas as pessoas vivem. Que pode estar mais exacerbado em um do que em outro. Porém, nós temos todos esses signos dentro de nós. Eles são todos parte de quem nós somos. Todos esses planos. Não os signos. O que os signos representam. Isso é o que é. O que esses signos simbolizam. O que esses planetas simbolizam. Simplesmente, é a experiência humana. Pronto. Então, quer dizer. Se você for começar a estudar as patologias da vida, você vai ver que você tem... Não dizem que de louco nós todos temos um pouco? Então, se você for ler as definições de loucura, eu falo, nossa, eu acho que eu tenho isso. Eu acho que eu tenho aquilo. Quando a gente começa a analisar as coisas. Então, ótima ferramenta. Uso. Não no sentido místico, mas no sentido de autoconhecimento. Perfeito. Se tiver interesse, podemos conversar. Então, tivemos aqui algumas palavras, muitas da Janete e do Elvis. Aqui a gente está fazendo uma troca de conhecimento. Elvis, de onde você está falando? Falaram de São Paulo, meu anjo. São Paulo, na cidade de São Paulo. Conheço muitas pessoas aí da cidade de São Paulo. Vamos lá. Então, a gente está conversando aqui. A Janete está em Boston. Estamos aí trocando experiências, trocando conhecimentos, aprendizados. O autoconhecimento também é muito importante e muito interessante. Porque conhecendo a si mesmo, a gente pode conhecer um pouquinho do outro. E fazer essas relações aí serem mais equilibradas. Então, vamos lá. Digamos que a gente está chegando aqui ao fim da nossa live. Foi muito bom estar com vocês. Vou deixar aqui. Eu acredito que essa foi uma... Acho que foi a primeira live do ano, eu acredito. Essa nossa live aqui. Se eu estiver errada, o Clíndio, meu amém, corrija aí nos comentários. Enfim, eu vou deixar aqui uma frase bem interessante. A gente já está vencendo a lua cheia. O encontro de duas personalidades é como a mistura de dois corpos químicos. Se tem lugar a combinação, ambos se transformam. De quem será essa frase maravilhosa? Do Carl Gustafsson Jung, o Jung, justamente nos deixou essa frase maravilhosa. E todas as pessoas que passaram aqui pelo planeta, enfim, que continuam em desenvolvimento em outros planetas, nos deixaram grandiosas coisas. E como já dizia o Newton, se cheguei até aqui foi porque estive realmente no ombro de gigantes. E quem será esse gigante que tanto o Newton falava, né? Tanto o Newton falava. Eu vivi na época dele. Como já dizia aqui a frase do Raul Seixas, da música dele, né? Ele viveu há 10 mil anos atrás. Memórias do Raul Seixas. Que não deixa mentir através de suas músicas. Então, gente, a gente teve aqui esse sentido reflexivo também. Se vocês quiserem conhecer os versos de ouro de Pitágoras, se sintam à vontade também, né? A gente tem sentido aí também do Pitágoras, dos números, todas as correlações. Podem conhecer o Instagram e o UnderlineDS20. Sejam todos bem-vindos, tá? Enfim, amei estar com vocês aqui nessa noite de hoje. Vou seguindo aqui rumo a, se Deus quiser, estar ainda em processo de andamento aqui, o Encontro da Gnosis. E é isso aí, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, tá bem? Estamos aqui desde as 7 horas da noite. E esse tempo aqui que passamos juntos, com certeza, acabou mudando a vida de alguém aqui de uma forma boa. Eu acredito que toda mudança, ela tende a ser positiva. Então, mesmo que a gente não entenda no momento presente, mas no momento posterior, a gente pode entender isso com mais profundidade. E também deixo essa frase do Jung justamente pela... Através da numerologia do ano 2022, que é o número 6, né? A carta do equilíbrio, a carta dos enamorados no tarô. Então, é isso, gente. É isso. Amemos aos outros como a si mesmos. Essa é a frase mais linda do mundo. E a mais poderosa. Então, é isso. Muita amor nas nossas relações, que a gente possa entender cada vez mais um ao outro. E é isso. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que horário você vai ver essa live aqui de hoje. Mas foi muito bom essa troca de experiência aqui com vocês. Todos vocês que estavam aqui comentando com a gente. Tá bem? É isso aí. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite e gratidão. 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 Tchau, tchau.